Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu vou introduzir o assunto de elevação do nível do mar. Nesse painel nós temos brilhantes cientistas que vão certamente falar muito sobre outros aspectos, os impactos nas zonas costeiras, então vou fazer uma introdução mais geral sobre a elevação do nível do mar. Agora, urgência climática, não há dúvida que nós estamos vivendo um momento de urgência climática, esses desenhos aí mostram o tamanho da mudança climática perto da Covid ou do impacto econômico da recessão e também depois o colapso da biodiversidade pode gerar uma pandemia por mês globalmente, então é muito importante. Oceanos, normalmente as pessoas não conseguem olhar para os oceanos e ver as mudanças climáticas, porque é um processo lento, mas eu vou abordar um pouco mais a seriedade e a urgência de reduzir o risco futuro e principalmente que vem pelos oceanos. nós estamos, de fato, nós mudamos as ações humanas nos últimos séculos, mudou tanto o planeta que nós mudamos a época geológica, nós entramos no antropoceno, os sinais das nossas mudanças já são em todos os sentidos e mudanças climáticas certamente é um dos sinais mais marcantes. Porque nós estamos vivendo essa época chamada grande aceleração, né? Se a gente olhar as tendências socioeconômicas, todo consumo de energia, de materiais, de alimentos, tudo isso cresce exponencialmente e o impacto no lado direito é a tendência do sistema terrestre também crescendo exponencialmente, por exemplo, os gases de efeito estufa, a temperatura e também, por exemplo, o nitrogênio que vem dos continentes e chega nas zonas costeiras, tudo isso crescendo exponencialmente e, lógico, o nosso planeta é finito, isso não pode continuar. Um sinal muito claro é o gás carbônico, o principal gás do efeito estufa, ele já passou de 412 partes por milhão, antes dessa grande aceleração desse antropoceno, era 280 partes por milhão e continua crescendo, 2 partes por milhão por ano. O sinal mais característico é essa atmosfera, aqui, aumenta a temperatura para a América do Sul, eu coloquei aqui na América do Sul, mas isso é uma coisa global, a temperatura já subiu cerca de 1 grau a 1,5 grau na América do Sul, principalmente a partir dos anos 60 e 70. Bom, então eu vou me concentrar mais aqui na elevação do nível do mar, à medida que a temperatura aumenta, o nível do mar aumenta, logicamente por dois fatores principais, a expansão térmica das águas dos oceanos e o derretimento das geleiras, aumentando o volume total de água nos oceanos. Qual o risco? Bom, isso pode, ainda que a escala temporal seja mais longa, realmente engolir inúmeras cidades costeiras, como Xangai, Nova Iorque e muitas outras, inclusive na costa do Brasil, e o Brasil não é o país mais vulnerável na elevação do nível do mar, mas há muitas regiões vulneráveis e também, por exemplo, fazer desaparecer mais que 40% da Holanda e do Via Quina. É tempo de agir, né? Esse é um relatório do IPCC 2018, que fala que nós temos que ficar abaixo de 1,5 graus. O planeta já aqueceu 1,1 graus em média, principalmente nos últimos anos que estão batendo todos os recordes, 19 dos últimos 20 anos mais quentes do planeta foram no século, no nosso século, no século XXI. Veja bem, com 1,5 a gente pode esperar que o Ártico desapareça, o gelo no Ártico, uma vez por século, com dois, esse risco é uma vez por década. No cenário de 2 graus, o nível do mar aumenta 10 centímetros a mais do que no cenário de 1,5. E já aqueceram o planeta, como eu falei, já chegamos a 1,1. Nós precisaríamos reduzir para 1,5 as emissões em 45% em comparação a 2010. e nós temos que reduzir a metade em relação a 2020 e termos emissões líquidas zero em 2050. E esse cenário de 1,5 graus, que é o mais desejável do Acordo de Paris e para todo o planeta, mudaria e mudará a vida sem precedentes. A crise do Covid nos fez pensar sobre isso. Então, vamos olhar muito rapidamente, eu vou passar essa parte muito rapidamente, observações de elevação do nível do mar. A primeira observação muito clara, olhando a extensão de gelo, que não modifica o nível do mar, o gelo no Ártico está lá já flutuando, mas só para lhes dar uma ideia da rapidez que isso está acontecendo, eram mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, atualmente são 6 milhões de quilômetros quadrados, muito rapidamente, e todas as projeções feitas, por exemplo, 20 anos atrás, elas não conseguiram captar a velocidade com que o gelo sobre o Ártico está derretendo. O oceano é o que absorve a maior parte desse desequilíbrio radiativo que os gases do efeito estufa, os gases estão jogando 2 watts por metro quadrado para a superfície, e ao longo da história de 1950 para frente, vocês veem o oceano que absorve a maior parte. E também o aumento do nível do mar, nos últimos 100 anos, 15 a 20 centímetros. O nível do mar também está em uma taxa muito acelerada de aumento, nós estamos vendo aí 3 milímetros por ano, e acelerando, e principalmente nesse período, aí são várias... diferentes observações, diferentes métodos de observação, e o nível do mar já tendo subido aí nos últimos anos 8, 10 centímetros, chegando nessa média de 3 milímetros por ano. Essa taxa de 3 milímetros por ano agora pode chegar a subir a 10 milímetros por ano até o 2100, dependendo do cenário climático. Ela é principalmente no momento pelo derretimento das geleiras da Groenlândia e da Antártica. Quando a gente olha aqui, esse é o mapa das geleiras, várias partes na Groenlândia, e vocês veem essa mudança, como está diminuindo essas geleiras no noroeste, no nordeste, no oeste e também no sul. Esses quatro gráficos mostram uma diminuição considerável da altura das geleiras e da área das geleiras. Esse é um principal fator de aumento do nível do mar. E aqui a gente vê também a extensão do gelo marinho no Oceano Ártico, e toda essa área em azul é que o derretimento está começando, esse azul escuro 60 dias antes do que acontecia historicamente no passado, e dá para ver claramente que é um fenômeno praticamente irreversível, e esse derretimento, as causas físicas são o aquecimento global, o ar mais quente por cima, a água mais quente por baixo, e também a deposição de poluição sobre o gelo, que tem um albedo com refletividade de 60%, e com essa deposição de materiais particulados de poluição global, esse albedo diminui para 55%, 50%, às vezes até menos, portanto o gelo absorve mais. Projeções de cenários futuros, de clima, só quero destacar para vocês, prestem atenção um pouco aqui, esse aqui, nessa linguagem do IPCC, é um cenário de médias emissões, RCP 4.5, e aqui embaixo o cenário de altas emissões. E prestem atenção mais nas regiões aqui que importam, os oceanos, nós estamos falando no final do século, um aquecimento dos oceanos tropicais aí entre um grau e meio, dois graus, nós estamos vendo também o aquecimento da Antártica aí, nessa faixa, acima de dois graus, e um aquecimento lá no Ártico e na Groenlândia, entre três e quatro graus. E quando a gente vai no cenário de altas emissões, que é o cenário que, infelizmente, praticamente o planeta estava seguindo até 2019, antes da Covid, e as metas do Acordo de Paris, as NDCs, elas nos colocariam qualquer coisa entre esse cenário de cima e o cenário de baixo. nós não conseguimos um compromisso de realmente reduzir para os cenários que permitem o Acordo de Paris, ficar abaixo de dois graus. Mas nesse cenário maior, vejam os valores aqui, os oceanos, qualquer coisa entre dois e três graus, três graus e meio, três graus na Antártica e acima de cinco, seis graus no Ártico e na Groenlândia. Vamos olhar várias projeções de aumento do nível do mar. Em cima, só quero mostrar, obviamente, devido às circulações oceânicas complexas e também às circulações, às variações do vento, o mapa de cima mostra os aumentos milímetros por ano e dá para ver claramente que não há uma distribuição uniforme. Esse aumento do nível do mar é distribuído bastante heterogêneo. Os impactos costeiros, eu tenho certeza que meus colegas no painel vão cobrir isso muito bem, no futuro, aumento do nível do mar, quer dizer, ressacas e inundações costeiras em eventos extremos, uma inundação permanente nas áreas muito baixas, erosão costeira, recuo da linha costeira, da linha de praia, um impacto muito grande na biodiversidade negativa, na biodiversidade costeira, nos manguezais, e também um impacto nas defesas, nas obras de infraestrutura, e também intrusão salina nos aquíferos costeiros que abastecem inúmeras cidades e nos estuários. Os eventos meteorológicos já estão muito mais fortes em cima dos oceanos, os que geram as ondas e as ressacas, e também os furacões da categoria 4 e 5 já estão mais extremos. Isso é porque o oceano está mais quente, evapora mais água e alimenta esses sistemas meteorológicos. aqui as projeções aí, projeções futuras, aí na faixa de, vamos dizer assim, até 20, entre 50 e 60 centímetros. Aqui as projeções de vários cenários do IPCC, isso é do relatório do IPCC 2013, depois eu vou mostrar um pouco algumas atualizações desses cenários. Como o cenário de altas emissões, nós estamos falando aí entre 53 centímetros e 1 metro de aumento do nível do mar. Os vários fatores de aumento do nível do mar, esse é um dos cenários RCP 6, quer dizer, um cenário, vamos dizer assim, parecido com o que vinha acontecendo até 2019, e nós vemos aí a soma total de meio metro, isso do IPCC 2013 também, com o vermelho é a expansão térmica, cerca de 20 centímetros, e depois verde é o derretimento da Groenlândia, o azul o derretimento da Antártica, e soma tudo isso, isso deu esse cenário aí de meio metro até o final do ano. Também um aumento com bastante variação, várias regiões do oceano chegando a quase um metro, e outras com uma variação bem pequena, menos de 20 centímetros. Eu acho que para a questão oceânica, nós precisamos realmente pensar em escala temporal. Se a gente olhar o último período interglacial, 120 mil anos atrás, em que a temperatura estava no máximo 2 graus, 1 grau acima do que ela está hoje no planeta, o nível do mar já foi observado subir de 15, 20 metros. Então, quer dizer, a longo prazo, nós temos que levar em consideração um gigantesco aumento no nível do mar. E esse gráfico mostra o de cima, se nós passarmos de 2 graus, é inevitável o derretimento da Groenlândia. E o derretimento do gelo da Antártica, e isso é também do IPCC, vai nessa linha 1,2 metros por grau. Então, quando soma os dois, que é o gráfico de baixo, nós vemos se nós passarmos de 2 graus, se não atingirmos os objetivos do Acordo de Paris, o risco de aumentar mais de 10, 15, 20 metros, ele continua alto, ainda que isso possa levar milhares de anos. Então, é muito importante. O que a questão do oceano traz? Ela traz uma preocupação muito grande. Isso é o que a gente chama os tipping points, os pontos de não retorno, que já foram ativados no planeta. E eu mostrei aí nessas flechinhas azuis, que eu já mencionei um pouco, o gelo desaparecendo do Ártico no verão, diminuindo no inverno e desaparecendo no verão, no final do século, derretimento da Groenlândia, derretimento do permafrost, o derretimento da Antártica Ocidental se acelerando bastante, também na Antártica Oriental, na Baía de Wilkes, e também a circulação termoalina do Oceano Atlântico, ela já está diminuindo a sua velocidade, com inúmeros impactos, inclusive na Amazônia. Então, esses tipping points já estão ativados, eles já estão acontecendo. E aqui alguns cenários que eu vou passar rapidamente, cenário 2.6, 4.5 e 8.5, do que vai restar de gelo na Groenlândia, isso numa escala mais longa, até o ano 3000, quer dizer, no cenário de 8.5, de emissões, mesmo no cenário 4.5, uma grande diminuição do gelo da Groenlândia. E, mais recentemente, a ciência começou a mostrar esse sistema de hidrofratura, já muito visto na Groenlândia e também na Antártica, principalmente na Antártica Ocidental, que são esses rios que se formam com o derretimento da superfície dos mantos de gelo, e eles criam essas hidrofraturas, aceleram muito o derretimento. Quer dizer, os modelos que não consideravam hidrofraturas, eles punham só a diferença de temperatura entre a atmosfera e o gelo, e um processo lento de derretimento. As hidrofraturas criam esses rios que penetram, fazem essas geleiras se separarem mais rapidamente. E na Antártica também, recentemente, se analisa muito esse impacto, que é esse gelo flutuando sobre o oceano, imensos mantos de gelo que saem do continente. Então, eles estão derretendo por cima, com o ar mais quente, e também com a água mais quente por baixo. Isso tem acelerado muito as projeções. E aqui, uma projeção para a Antártica, vocês veem em 2015, no cenário também de altas emissões, até 2300, praticamente o desaparecimento desse gelo no mar de Amundsen, na Antártica Ocidental, e mostrando também uma diminuição muito grande aqui na direita, essa cor azul é a altura da geleira. E aqui também, mostrando a perda de gelo a longo prazo na Antártica, por exemplo, no cenário de 6 graus, nesse gráfico de baixo, vocês veem toda essa área, desapareceria geleiras de 3 até 4 km de altura. E isso tudo acaba no mar aumentando muito. Também aqui, é importante, esses são cálculos novos com relação ao risco da Antártica, que antes, 20 anos atrás, eu pensava que ia demorar muito para a Antártica começar a derreter, e a ciência agora avançou bastante e mostrou que esse risco é maior. Por exemplo, os últimos cálculos indicam que no cenário 8, cenário RCP 8.5, altas emissões, até o final do ano, só a Antártica pode aumentar em 1 metro o nível do mar. E antes se calculava bem menos, menos de meio metro. E até 2.500, no cenário de altas emissões, nós estamos falando de 15 metros no aumento do nível do mar. Então, essa questão de oceanos tem que ser sempre muito bem, tem que ser levada em consideração que é longo prazo, mas é irreversível. Passou do ponto de não retorno da Antártica, Antártica Ocidental, Oriental e da Groenlândia, e nós estamos muito próximos disso, aí a humanidade, mesmo na escala de séculos, terá que se ajustar a muitos metros e aumento do nível do mar. Eu vou agora muito rapidamente cobrir, isso já acontece na costa brasileira, a frequência desses eventos, ressacas, inundações, tem aumentado muito, em toda a costa, Ceará, Recife, Salvador, onde muitos de vocês estão, isso é muito visível, Santos também, fenômenos muito intensos, esses aqui são os eventos de maré alta, documentados pela imprensa, aumentando muito ao longo do tempo. Eu mostro esse slide porque é muito sintomático, eu sou de São Paulo, e eu ia quando criança aqui nessa praia, praia, ponta da praia, jogava futebol aqui, meu pai era jogador de futebol, ele jogava aqui, foi aqui que eu conheci o Pelé, por incrível que pareça, em 1963, meu pai estava disputando um campeonato ali de praia, e o Pelé foi lá, outros jogadores do Santos estavam no time que jogou contra o meu pai, Dorval, Mengalvi, o Coutinho, e o Pelé apareceu, e foi a primeira vez que eu vi o Pelé na minha vida. 1963, ponta da praia, essa ponta da praia não existe mais aqui, 2014, só pra dar um pequeno dado. e também o aumento do nível do mar, aqui nós estamos vendo na costa brasileira, com toda essa variação que existe no continente, derretimento, mais expansão, derretimento da geleira, expansão térmica, esse é o cenário, emissões, e esse aqui é o cenário de grandes emissões, então toda a costa brasileira, a gente está vendo ali, 0,7, 0,8, 0,6 a 0,8, as cidades com maior probabilidade, com maior risco, de aumento do nível do mar ali, chegando perto de um metro, essas cidades todas em vermelho, um risco muito grande, e eu tenho certeza que meus colegas aí no painel vão cobrir isso em grande detalhe, por exemplo, Salvador também, a disposição muito alta, e alguns exemplos aqui, Rio de Janeiro, o nível, o risco, por exemplo, essas regiões em vermelho, Sepetiba, Guaratiba, e algumas outras partes, até mesmo na zona sul, Copacabana, e centro da cidade, Duque de Caxias, um grande risco, muito alto do nível do mar, por exemplo, na Barra da Tijuca, em Sepetiba, área só, que estão a meio metro acima do nível do mar, e mais de 500 mil pessoas vivem ali. Esses são vários cenários, meio metro, um metro, um metro e meio, na cidade de Santos, só para lhes dar uma ideia do risco que isso apresenta. E vou terminar aqui com algumas considerações finais, e eu tenho certeza que esse painel vai elaborar isso, quer dizer, como que o Brasil está se colocando? O Brasil está preocupado, as cidades costeiras estão respondendo, qual é o plano, por exemplo, Salvador, para lidar com, mesmo que o aumento fique, que a gente chegue, atinja o Acordo de Paris, o que parece muito improvável, a temperatura fique em 2 graus, vai subir 30, 40, 50 centímetros, quais são os planos de adaptação, e se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, em alguns séculos podem ser muitos e muitos metros, então, essa questão é preocupante, e no Brasil, quase tudo de adaptação de mudança climática em todos os setores, inclusive nas zonas costeiras e de desastres naturais, ela tem sido adaptação reativa, aparece uma emergência e procura-se uma solução pós-crise, pós-emergência, e não há uma ação planejada, por exemplo, nessa estrutura, uma proteção, uma contenção, um muro de contenção, ou um recuo, uma migração da população, quer dizer, isso é esse o grande objetivo. eu quero concluir com esse ponto de que o Brasil, ele foi protagonista nessa questão por muitas décadas, infelizmente, nós saímos desse protagonismo, nós mudamos as nossas políticas ambientais, nós estamos, vamos dizer assim, fugindo do atingimento das nossas metas, então, isso corre, isso coloca um risco imenso para nós, mas também para o planeta, e o Brasil deve realmente retornar numa trajetória de sustentabilidade e pensar muito nas gerações futuras. Esse é o meu penúltimo slide, eu só quero mencionar, este é a praia South Beach, na Flórida, com dois graus de aumento da temperatura no nível de equilíbrio, o mar vai subir e vai inundar toda essa área, e não há soluções de engenharia para isso. Então, só para lhes dar uma ideia do risco que é o aumento do nível do mar e muito obrigado pela atenção. e não há de engenharia e não há do risco É o próximo? Agora podemos passar para a próxima apresentação, pode ser o Assad. Obrigado, professor Carlos Nobre. Eu que agradeço. Estão todos me ouvindo e vendo a tela? Sim. Ok, vamos lá. Então, antes de mais nada, gostaria de dar bom dia a todos, os componentes aqui da nossa mesa. Dar bom dia também à audiência. Agradecer ao convite para a participação no evento, que é bastante importante no contexto atual, que a comunidade mundial está vivendo. E parabenizar a palestra do professor Carlos Nobre, muito elucidadora, didática, para o entendimento realmente da importância da gente estudar os oceanos, nesse contexto de vulnerabilidade posteira às mudanças climáticas. E acho que a mensagem importante que fica ao final realmente é a questão da proatividade. Infelizmente, no país, a gente tem sido muito reativo às questões ambientais. E a ciência nos ensina diariamente a necessidade de sermos pró-ativos, de ter uma continuidade nas pesquisas para que a gente consiga compreender melhor diversos processos, dentre eles, as mudanças climáticas. Bom, vamos seguir aqui. Uma breve apresentação. eu sou professor do Departamento de Meteorologia da UFRJ, sou também professor colaborador do Programa de Engenharia Civil da COP, onde coordeno um grupo de pesquisa, núcleo de modelagem ambiental, dentro do Laboratório de Métodos Computacionais e Engenharia, laboratório esse que também é o Nó, no Rio de Janeiro, do Air Center. A ideia dessa minha apresentação é falar um pouco sobre alguns métodos de investigações e aplicações no Brasil que a gente tem desenvolvido no nosso grupo, que podem dar suporte ao entendimento da vulnerabilidade posteira em algumas regiões. E, ao longo da apresentação, pretendo também apresentar alguns gargalos e desafios associados a esses métodos, a aplicação desses métodos. Bom, basicamente são esses os tópicos que eu vou abordar, alguns exemplos acadêmicos, científicos, que a gente tem feito no Brasil, especificamente no nosso grupo. Bom, eu queria começar com o conceito e a definição de vulnerabilidade posteira. Eu tirei essa definição do documento produzido em 2013 pelo próprio painel brasileiro de mudanças climáticas. Então, a vulnerabilidade posteira, ela é, que um sistema sofre, ela está associada diretamente a três propriedades, a suscetibilidade, a sensibilidade e a resiliência, a capacidade de adaptação que esse ambiente pode ter a determinada, algum efeito adverso do clima, associado, por exemplo, às mudanças climáticas. Então, se a gente pensar aqui no sistema, a gente tem, por exemplo, fatores associados à questão química, se a gente pensar em mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, a alteração na salinidade dos oceanos, a questão oceanográfica, que vai ser mais abordada nessa apresentação, também é fundamental, a alteração na circulação marinha, os transportes de calor, estão diretamente associados até a muitos dos processos que o professor comentou na sua apresentação, efeitos meteorológicos, a própria questão geológica, que é importante, mas também há o outro lado que é fundamental para a gente compreender a vulnerabilidade de um determinado sistema, que é a parte social, a parte de economia, associada, os impactos sociais e econômicos, e, por exemplo, também a própria questão da saúde. Então, isso nos traz um desafio muito grande em estudar a vulnerabilidade em determinado ambiente, devido a essa multidisciplinaridade que é necessária. Então, isso envolve diversas linhas de pesquisa e atividades multidisciplinares. Por exemplo, algumas aqui eu listo aqui ao lado, a ciência de dados, ciências da saúde, a modelagem ambiental, aqui representada pelos modelos oceanográficos, meteorológicos e climáticos, modelagem epidemiológica, que a gente tem usado bastante em função da situação atual associada ao COVID, a aquisição de dados, novas tecnologias de aquisição de dados, isso é fundamental também para a gente entender o desenvolvimento de processos climáticos, e as tecnologias digitais, que são fundamentais também para a gente disponibilizar todo esse acervo de informações e dados para a comunidade e sociedade em geral. Então, na minha apresentação, eu vou abordar basicamente essas duas linhas de pesquisa, a modelagem ambiental, aqui representada mais pelos modelos oceanográficos, e a aquisição de dados. Como é que essas duas áreas interagem e podem ser associadas, por exemplo, à ciência de dados, não como uma resposta direta ao conceito, ao entendimento da vulnerabilidade, mas como um suporte para o entendimento dessa vulnerabilidade costeira às mudanças climáticas. Então, essa é a ideia da apresentação, e o primeiro desafio é essa multidisciplinaridade. O segundo desafio é que, para entender a vulnerabilidade costeira, não há como a gente entender apenas uma escala. A gente precisa tratar desse problema de uma forma multiescalar. Isso é um desafio, integrar dados de diferentes naturezas, sociais, econômicas, oceanográficas, meteorológicas, de saúde, nessas diversas escalas espaciais. Falando mais especificamente sobre oceanografia e meteorologia, e fluidos geofísicos, de uma maneira geral, é fundamental que a gente empregue processos, que a gente consiga entender essa transferência de energia que vem da escala planetária para a escala local ou territorial de interesse da sociedade direto, e o contrário também. Quais os impactos que os impactos da sociedade locais podem gerar e retornar para a escala planetária? Em função disso, eu vou começar falando do primeiro método que eu pretendo abordar, que é a modelagem numérica computacional, representada aqui basicamente pelos modelos climáticos, ou modelos do sistema terrestre também, pelos modelos meteorológicos, e modelos oceânicos, que são as principais ferramentas que a ciência utiliza para tentar entender essa evolução do processo de mudanças climáticas e o impacto que isso pode ter. Uma das técnicas que a gente utiliza é o downscaling, ou a regionalização de mudanças climáticas, que basicamente consiste na utilização de resultados gerados por modelos climáticos globais e como condição de contorno que a gente chama para modelos em escalas regionais. Então, basicamente, o que a gente usa são informações em escala global que vão alimentando modelos em mesoscala e grande escala, como Bacia do Atlântico Sul, Costa Leste e Sudeste Brasileira, até ambientes costeiros, como, por exemplo, a região da Baía de Guanabara ou Baía de Todos os Santos ou outra região costeira quaisquer ao longo da costa brasileira. E como é que isso é feito, esse processo? Basicamente, a gente tem os cenários de emissão do IPCC, aqui comentados pelo professor, na apresentação anterior. nós temos, basicamente, esses quatro cenários de emissão, os RCPs 2.6, 4.5, 6.0, 8.5, e, além disso, os cenários históricos que nos contam, mais ou menos, como é que é a história climatológica passada e atual representada pelos modelos climáticos e do sistema terrestre disponibilizados por esse grupo chamado CEMIP, que é associado ao IPCC, que é o Couple Model Intercomparison Project, atualmente na sua versão 6, onde, basicamente, são disponibilizados resultados de inúmeras instituições de pesquisa no mundo, inclusive do Brasil, com os resultados de diversos modelos climáticos e modelos do sistema terrestre, que é uma versão um pouco mais atualizada, próximo do estado da arte de modelagem climática, porque há, basicamente, de maneira simplificada, a modelagem acoplada do ciclo biogeoquímico também. Então, a gente tem, na verdade, séries temporais de diversas variáveis climáticas, neocinográficas, meteorológicas, ao longo do tempo, e uma verdade específica de cada componente que faz parte do IPCC. Então, são diferentes verdades, ou, entre aspas, verdades dinâmicas do sistema climático terrestre, que vai depender, evidentemente, de parametrizações físicas de cada modelo, configurações numéricas, resoluções espaciais específicas de cada componente desse. Então, o que nós fazemos é pegar essas informações, inserir nos modelos numéricos regionais, basicamente é isso, para tentar trazer para a nossa escala espacial de interesse como o impacto das mudanças climáticas vai interferir diretamente na sociedade. Mas, antes de fazer isso, é fundamental que a gente entenda como cada um desses modelos representa a dinâmica na nossa região de interesse. Eu não posso, simplesmente, pegar um determinado modelo, admitir como verdade absoluta e inserir como condição de contorno no meu modelo. Eu preciso avaliar e criticar esses resultados. Então, iniciativas como essa, desenvolvimentos acadêmicos, que buscam, por exemplo, entender de que forma a corrente do Brasil, que é uma importante feição oceanográfica na costa brasileira, é representada por cada modelo componente do IPCC, é necessário fazer uma análise crítica sobre isso. Então, por exemplo, aqui vocês veem um exemplo disso. isso é uma série temporal do transporte de volume, transporte de água que a corrente do Brasil transporta, carrega numa determinada seção zonal. A gente percebe que entre dois importantes componentes, isso é do R4, é um dado antigo do IPCC. Entre dois componentes do IPCC, a gente chega a ter uma diferença de 10 esbérdopes na representação desse transporte da corrente. Isso é muito, é uma diferença muito grande e precisa ser avaliada antes de a gente inserir isso no modelo regional. Isso é tão importante que recentemente houve, a CAPES abriu um edital e foi lançado o projeto Modiposta, que é coordenado pelo professor Carlos Garcia, da Fundação Universidade do Rio Grande, que tem como objetivo a implementação de modelos regionais, conta com a participação de diversas instituições de pesquisa no país, universidades públicas, federais, que tem como objetivo usar o modelo brasileiro do sistema terrestre, que é um modelo que faz parte da suíte de modelos do CEMIP, do IPCC, para regionalizar esses cenários produzidos pelo BESB, pelo modelo brasileiro do sistema terrestre, para entender esse impacto. Mas, antes de fazer isso, é necessário fazer esse estudo que comentei com vocês, de criticar, de avaliar de que forma o modelo brasileiro do sistema climático está representando essa dinâmica. Então, comparações com climatologias consagradas no Atlético Sul são necessárias para se obter, por exemplo, diferenças de temperatura na superfície do oceano, diferenças de velocidade de corrente que o modelo BESB representa na superfície do oceano e, é claro, essas análises são necessárias de serem realizadas também na coluna d'água. Aqui, por exemplo, a gente tem uma comparação com uma climatologia de uma resolução espacial muito maior do que o modelo climático. Então, a gente começa a observar qual é a diferença que a gente tem quando a gente começa a regionalizar e entender em detalhe o impacto das mudanças climáticas sobre a circulação oceânica adjacente à porção continental da costa brasileira. Depois de fazer essa análise crítica, aí sim a gente pode fazer estudos como esse, dar um scaling hidrodinâmico, que a gente chama. Então, esse é um resultado produzido pelo modelo do UK Met Office, do laboratório inglês, referente ao RCP 4.5. Então, a gente tem aqui uma distribuição da anomalia de elevação da superfície livre do oceano sobre parte da costa brasileira e, mesmo com essa baixa resolução espacial, a gente consegue observar o que o professor Carlos Nobre já havia apresentado, que há uma certa etereza... A distribuição não é homogênea, ela é diferente em cada ponto da costa brasileira. Então, a regionalização, por exemplo, sair dessa escala de cerca de 100 km para 33 km, depois 9 km, que é essa grade T2, nos ajuda a entender como é que a anomalia da temperatura da superfície do mar vai variar ao longo da costa brasileira. A gente repara nessa imagem aqui, superior, aqui da anomalia da TSM, que há regiões onde há um aquecimento maior em relação a outras. Isso vai causar comportamentos de expansão térmica diferenciados. E isso também pode afetar o clima de regiões continentais adjacentes. Se eu tenho uma temperatura de superfície do mar maior, eu posso transportar mais umidade, mais calor para a atmosfera e, consequentemente, impactar potencialmente o clima de precipitação em determinada região. Além disso, obviamente, o tema associado à inundação costeira. Aqui nessa figura inferior aqui à direita, a gente observa de 1996 a 2006, também resultado desse download hidrodinâmico, uma subida de aproximadamente uma taxa de 8,97 milímetros por ano nessa primeira década de 1996 a 2006, mais ou menos. E na última década, segundo esse cenário RCP 4,5, que não é algo do cenário mais extremo, a gente percebe uma subida de até 7 pontos, uma taxa anual de 7,15 milímetros por segundo por ano. Então, é realmente algo significativo e eu acho que consegue explicar a parte dos impactos que a gente observou na apresentação anterior e que a gente vai observar nas demais apresentações. Esse slide é apenas para apresentar um pouco que essas simulações, essa regionalização, esse entendimento desse detalhamento, ele consegue explicar não só variações na superfície, mas na coluna d'água do oceano como um todo, o que é fundamental também para a gente entender o transporte não só de volume de água, mas de calor que o oceano está realizando. E como esse calor vai ser redistribuído nos demais componentes do sistema climático na nossa escala espacial de interesse. Aqui à esquerda, aqui à inferior, a gente também observa e aí já com mais detalhe um mapa da anomalia de nível médio do mar referente à última década agora, 2100, na verdade a anomalia de 2100 menos 1995, a gente percebe que há também uma diferenciação dessa elevação de nível médio do mar ao longo da costa brasileira, leste e sudeste e parte da costa sul também. E aí a gente tem que começar a chegar próximo à nossa escala de interesse mais regional. Esse é o exemplo de um projeto chamado Costa Norte, onde a gente fez essa regionalização, e, na medida que a gente chega à próxima costa, a complexidade aumenta, porque a gente começa a ter que trabalhar com uma resolução espacial maior, em uma frequência maior em que os diversos forçantes ambientais atuam. Aqui, por exemplo, na Costa Norte, a gente tem a corrente norte do Brasil, os ventos alíseos, as marés e a própria descarga fluvial do Amazonas, que devem ser devidamente representadas para que a gente consiga fazer um entendimento de como a circulação hidrodinâmica vai sofrer o impacto da circulação de meso em grande escala na nossa escala local de interesse. Então, aqui a gente passa de uma grade numérica de nove quilômetros para até um quilômetro de resolução espacial, onde a gente já começa a ser capaz de entender como é o processo de inundação em planícies de maré, por exemplo. E, quando a gente chega nessa escala, a complexidade aumenta, como eu falei para vocês, porque o componente atmosférico, o componente oceânico, o componente terrestre, tem que ser entendido com o maior detalhe. Isso dá luz que a gente precisa entender melhor como é que a circulação atmosférica local funciona, quais são os ecossistemas existentes nessas regiões, se é manguezal, se é costão rochoso, se é praia arenosa, como é que se dá a variabilidade sazonal e até interanual dos rios que deságuam na região e a topografia. A gente precisa entender a topografia com detalhe para entender como é que se dá esse processo de inundação costeira. Na parte oceanográfica, sem dúvida, as marés e ondas passam a ter um papel fundamental. Então, nesse sentido, a gente precisa, além da circulação das correntes marinhas, a gente precisa também entender e regionalizar como é que a circulação atmosférica vai se dar nessa região. Aqui é um exemplo do downscale atmosférico para o estado do Rio de Janeiro e um downscale de ondas também. Todos esses processos têm que ser somados à circulação costeira para que a gente entenda, por exemplo, como vai se dar um processo de inundação costeira na região, por exemplo, numa região de uma área de proteção ambiental no fundo da Baía de Guanabara. Então, aqui, no painel, nesse slide aqui no canto inferior direito, a gente consegue observar uma simulação que já representa para a gente como se dá um processo de inundação costeira vindo, impactado já, influenciado pela grande escala na nossa escala local de interesse. Então, aqui a gente tem tudo junto, tem o vento, tem a circulação marinha, tem as ondas, tem as marés, influenciando nessa modelagem aqui para a gente tentar entender como se dá esse processo de inundação costeira. Claro que não dá para a gente fazer modelagem olhando apenas para a questão de modelagem, a gente precisa entender como é que se dá a questão dos dados, os dados são fundamentais, a aquisição de dados oceanográficos, basicamente, de sensores locais e remotos, é fundamental para o entendimento da dinâmica oceânica nas diversas escalas espaciais. E há uma necessidade para processos climáticos que a gente tenha séries de longos períodos, isso é fundamental. Outro gargalo que a gente tem importante é a primeira baixa disponibilidade de dados no Atlântico Sul, principalmente coletados de forma sistemática e contínua. Além disso, a gente enfrenta, como grande parte da ciência brasileira, os recursos financeiros que devem ser, que são muito elevados para as pesquisas no oceano. Como solução para isso, claro, a gente pode usar soluções, a tecnologia pode nos ajudar, como, por exemplo, a utilização de veículos autônomos submarinos ou de superfície, que podem ser usados de forma complementar aos métodos tradicionais, como embarcações oceanográficas, o uso de radar, por exemplo, radares, e até embarcações de oportunidade, que é usar embarcações comerciais, rotas comerciais, inserir sensores que possam coletar dados de maneira contínua e sistemática, que vão ser muito importantes para validar os modelos que eu apresentei para vocês. Apenas para elucidar essa questão do deserto de dados que a gente tem no Atlântico Sul, eu fiz um pequeno exercício de uma base importante oceanográfica, que é o World Ocean Atlas 2018, a gente tem cerca de 17 milhões de registros, de dados oceanográficos no planeta e apenas 800 mil dados coletados nessa porção desse quadrado preto no Atlântico Sul. e isso representa menos de 5% de tudo que se tem coletado no planeta. É muito pouco dado no Atlântico Sul e eu saliento a importância de a gente ter essas informações aqui para poder alimentar os nossos modelos e melhorar o nosso conhecimento sobre o impacto do clima e das mudanças climáticas. É claro que a gente não pode exaltar os projetos que existem hoje no Brasil e que são fundamentais para a gente manter, que são os projetos associados ao Gus Brasil, por exemplo, Pirata, Peniboy, Amovar, Glóis Brasil são alguns exemplos desses projetos. Além disso, a gente tem que salientar também outros projetos novos de coleta de dados como o próprio projeto SimCosta tem sido fundamental também para a validação de modelos costeiros e para o acompanhamento de vários aspectos associados à dinâmica e outros projetos associados à própria modelagem computacional. A Rede Remo, por exemplo, é um exemplo disso. O projeto Costa Norte e o projeto Azul são outros exemplos que vêm de parcerias público-privadas que é fundamental também que sejam alimentadas para que a gente possa garantir, além da nova aquisição de dados, principalmente garantir a continuidade dos esforços que existem hoje em dia. Isso é fundamental. Outra coisa importante é a necessidade de integração de todas essas informações para que a gente possa, por exemplo, garantir boas práticas não só na aquisição e processamento dos dados, mas também na disponibilização disso para a comunidade científica e geral. Os sensores remotos, basicamente, a gente tem os radares de abertura sintética, os radares locais, então tem as componentes básicas desses sensores e eles vão ser fundamentais não só para alimentar modelos, mas também validar modelos como suporte à própria vulnerabilidade costeira. E aí investimentos, como, por exemplo, ajustes de algoritmos para condições locais, é fundamental. Hoje a gente usa muito dado que é coletado por instituições internacionais e que necessitam ser calibrados os algoritmos para a nossa região aqui. É claro que a gente não pode deixar de citar esforços, por exemplo, do IBGE, que disponibiliza muitas informações remotas que são importantes, do MAP Biomas e, é claro, do INPE, que tem sido um grande e importante fornecedor dessas informações remotas para os cientistas brasileiros. Alguns exemplos de utilização do sustentamento remoto é a própria classificação de ecossistemas marinhos. Esse é um exemplo do projeto Costa Norte, onde a gente consegue, por exemplo, por imagem de satélite, de radar, definir o que é área urbana, o que é agricultura, o canquemanguesal e fazer a composição. Isso é fundamental para a gente tender a vulnerabilidade costeira a processos de inundação, por exemplo, ou demais processos de mudanças climáticas. Aqui é um exemplo de uma aplicação no sul da Bahia de um projeto que tivemos a oportunidade de realizar alguns anos atrás, o projeto JAPI, onde a gente consegue observar também, pelo sustentamento remoto, processos de erosão costeira. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a linha de costa para 2011 sobreposta a uma imagem de 2005. e, com isso, a gente consegue estimar uma perda de área na região. Essa aplicação do sustentamento remoto é fundamental para o entendimento desses processos. Esse é outro exemplo também, para a mesma região do litoral sul da Bahia, onde a gente consegue entender não só o processo de erosão, mas de deposição sedimentar também na região. Isso é fundamental porque isso vai ser utilizado também pelos modelos hidrodinâmicos costeiros locais como condição de contorno. depois de toda essa informação de dados coletados, de modelos utilizados, a gente precisa combinar eles na forma de gerar índices que possam ajudar a gente a quantificar e qualificar como é que vai ser esse impacto na região costeira. Então, aqui tem dois exemplos de índices, esses dois índices que são gerados apenas por resultados de modelos. É claro que os índices podem ser gerados a partir de uma combinação entre resultados de modelos e dados observados. não é o caso desses dois, de vulnerabilidade de mudanças climáticas e vulnerabilidade à inundação costeira. E aqui, aplicações que foram geradas a partir da implementação de modelos numéricos para parte da região costeira do Brasil. Aqui a gente tem um índice, essa escala de cores demonstra, a partir de um da usquinha hidrodinâmica para o cenário RCP 4.5, como se dá a distribuição desse índice de vulnerabilidade costeira a mudanças climáticas na costa brasileira. Então, a gente percebe que não há uma homogeneidade nessa vulnerabilidade. Ela varia de região para região. Tem áreas mais vulneráveis e áreas menos vulneráveis. Aqui, por exemplo, para o litoral da Bahia, o litoral sul da Bahia, à medida que a gente vai aumentando a resolução dos modelos, a gente consegue melhorar e apurar um pouco melhor essa vulnerabilidade costeira na região que a gente demonstra nesse mapa ao lado. E, é claro, a gente não pode deixar de falar aqui que a vulnerabilidade costeira não é só produto das condições cenográficas e meteorológicas. A gente precisa entender os ambientes que estão inseridos nela. Se são áreas urbanas, se são manguezais, se são estuários, se são portos, porque aí também a gente vai conseguir valorar, entender o serviço ecossistêmico, por exemplo, que uma área de Menezal presta para uma determinada região. A gente vai conseguir valorar isso e estimar perdas econômicas que a gente pode ter. A parte social é fundamental, entender de que forma as comunidades locais utilizam aqueles serviços ecossistêmicos. Assim, a gente vai conseguir também medir o impacto social sobre essas regiões. E, é claro, com isso tudo, a gente consegue ter aquelas outras três, a sensibilidade, a suscetibilidade, a resiliência de uma região para ter realmente uma visão geral da vulnerabilidade costeira existente. Para fechar, eu vou falar um pouquinho dessa parte de ciência de dados. Esse é um diagrama tirado de um grupo chamado TWI, o Mundo em 2050, que é um desdobramento já da Agenda 2030, do Grupo da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que fala um pouco da revolução digital e da importância dessa revolução digital, da ciência de dados, para o entendimento de mudanças climáticas e seus impactos. Então, aqui a gente consegue ver que existe uma vertente muito forte de observação e monitoramento que está associada a toda essa parte de aquisição de dados. A gente, com o desenvolvimento tecnológico, a gente vai ter, a gente já tem, na verdade, um enorme volume de dados de diferentes naturezas sociais, econômicas, ambientais, e também a parte dos modelos computacionais, que vão melhorar na medida que o advento computacional melhora, o aumento da capacidade computacional, melhorias na representação física, aumento da resolução espacial. Esses dois componentes podem ser combinados via ciência de dados para a gente entender melhor como vai se dar esse impacto das mudanças climáticas. E a ciência de dados, ela vai conseguir extrair mais informações disso, a parte de trabalho em big data, ciência de dados, algoritmos de deep learning, e vai até ajudar a gente a descobrir novos padrões de relação entre esses diferentes componentes do sistema climático para atender demandas como, por exemplo, eficiência energética, utilização de recursos energéticos renováveis, sustentabilidade urbana e planejamento urbano, a parte, obviamente, de monitoramento dos desastres ambientais e outros suportes. É claro que isso tudo, a revolução digital, vai ajudar a gente a aumentar o conhecimento sobre as mudanças climáticas, mas isso tem que vir acompanhado de uma forte vertente de comunicação. A gente precisa entender de que forma a gente vai passar essa informação de uma maneira palatável, não apenas para os cientistas, mas principalmente para as comunidades locais, os pescadores locais, que vão precisar entender essa informação e aplicá-la diretamente nas suas atividades locais. Bom, de uma maneira geral, me desculpe pela extensão da apresentação, era isso que eu tinha para apresentar. Queria mais uma vez agradecer ao convite e por participação no evento. Obrigado. Olá, obrigado. Alô? Alô, obrigado. Podemos continuar com o Marcelo? Alô, Marcelo? Tudo bem? Podemos continuar com a sua apresentação? Pois não. Ok, estão vendo e me ouvindo? Perfeitamente, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Parabéns aos palestrantes pela apresentação. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou o Marcelo Rounic, eu sou docente da Universidade Federal do Pará. Então, eu estou aqui no campus de Belém, faço parte da faculdade de Oceanografia e da pós-graduação em Oceanografia também. Eu coordeno um laboratório LAPMAR, que é o Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho. Então, eu vou focar a minha apresentação num contexto mais regional da região norte. Então, o tema impactos, vulnerabilidades e adaptação das áreas costeiras às mudanças climáticas. Então, aqui eu tenho uma figura da região norte do Brasil, pegando aí um pouco do estado do Pará e do Amapá, em que eu começo a discussão, a gente fala desses impactos, da vulnerabilidade, a gente tem forçantes que podem causar esses impactos relacionados às mudanças climáticas, tensores, tanto da parte oceânica quanto atmosférica e continental, principalmente por estarmos em uma região com dois grandes sistemas hídricos, o rio Amazonas e o rio Pará. E, adjacente a esse sistema, nós temos uma grande faixa de manguezal, considerada a maior faixa contínua de manguezal do mundo, e em que nela nós temos aproximadamente 20 estuários. então, a minha primeira pergunta, o meu primeiro questionamento é, será que nós conhecemos essa costa de forma suficiente para poder falar de impactos, vulnerabilidades e adaptações? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levantar é que a gente está numa região da fronteira do conhecimento, em que ainda existem muitas lacunas, e que a gente precisa conhecer essa região, principalmente os processos que acontecem nessa região. Então, será que nós conhecemos esses processos quando nós fazemos de forma interdisciplinar, ou então que nós agregamos a parte oceânica, atmosférica, a parte da floresta, e toda a parte dos recursos hídricos. Nós temos aqui uma área altamente drenada, com volume de água muito grande, tanto da parte dos rios quanto da precipitação, e que alterações nas mudanças climáticas, essas mudanças climáticas, elas vão influenciar tanto o lado oceânico quanto o lado continental. E no meio nós temos toda uma região costeira muito pouco conhecida ainda. Então, se a gente pegar do ponto de vista oceanográfico, nós temos um conhecimento não suficiente, porém, mais desenvolvido na parte oceânica, a parte do plataforma, a parte continental. Nós também temos séries históricas de vazão de rios, coletado pelas agências nacionais, mas, quando você chega no estuário, quando você chega na região costeira, pouca coisa temos, ou o que se tem ainda é insuficiente. E quando a gente fala de mudanças climáticas, para essa região costeira amazônica, além, como os colegas mostraram, que Belém é uma região bem crítica, nós estamos em uma área completamente plana, muito drenada e vegetada, mas temos outros processos que também podem influenciar em toda a socioeconomia, como, por exemplo, a salinização. Então, nós temos, por exemplo, o Rio Pará, que é um sistema tão importante quanto o Amazonas, ao meu ponto de vista, pelo contexto econômico, em que nós temos uma entrada de sal sazonalmente e que a alteração de nível do mar e padrão hídrico pode fazer com que essa salinização entre, entre mais dentro do estuário e comprometa toda uma cadeia produtiva do açaí, por exemplo, ou do camarão ou do peixe. Então, aqui eu tenho um slide de uma base de dados de 10 anos coletados na zona costeira amazônica. Esses dados, eles foram coletados em função de vários projetos, mas eu destaco dois, né? O primeiro foi a rede de hidrologia amazônica, financiada pela FINEP, em que se trabalhou toda a parte mais fluvial. Então, Rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio Xingu, Rio Tapajós, o Rio Pará, isso serviu como uma porte de entrada até se chegar na região estuarina costeira. E, agora, recentemente, o projeto Costa Norte, que foi já mencionado anteriormente, na palestra anterior, que trabalhou a parte mais costeira e oceânica. Então, aqui mostrando um pouco de uma base de dados de 10 anos da região costeira, e eu acho que isso é importante no contexto atual, para que a gente possa trabalhar com essa regionalização que foi bem colocada, nós temos diferentes impactos em regiões distintas, então, nós precisamos ter uma escala macro, mas também nós temos que fechar para uma escala regional, em que os impactos daquela localidade possam ser trabalhados de forma melhor. Então, aqui nós temos corrente, temos maré, temos a parte meteorológica, a parte hidrológica, e isso tudo para se ter uma visão integrada depois do contexto. Então, eu destaco, por exemplo, um dos projetos em que nós fizemos, por exemplo, uma campanha ao longo de toda a região dos manguezais, é uma área de aproximadamente 650 quilômetros, né, a leste do rio Pará, pegando aí aproximadamente 20 estuários, e detalhe que nós conseguimos fazer essa campanha mensal durante um ano. Então, isso a gente consegue cobrir uma área, por exemplo, que ainda é uma zona de sombra, nós temos algumas coisas ou bastante coisas feitas na parte oceânica, como os próprios projetos citados, né, o Pirata, por exemplo, você tem dados oceânicos, você tem coisas bem estuarinas, mas existe uma área de Blank em que a gente conseguiu, por exemplo, levantar. Isso é só um exemplo da necessidade de se obter informações para se ter um contexto, se ter ali um diagnóstico para depois sim poder se fazer prognósticos focados nos impactos regionais dessas mudanças. Então, aqui só alguns resultados para exemplificar, né, aqui nós temos, por exemplo, no período chuvoso, em que você, nós observamos que a pluma, né, do rio Pará, associada ao rio Amazonas, ela flui para leste, enquanto que no período seco, nós não temos essa pluma, e sim a salinidade aí próxima de 35, entrando até a foz do estuário. E aí, depois, num contexto como um tal, a gente tem um modelo conceitual da dispersão da pluma, por exemplo, variando sazonalmente, na parte superior, período seco, né, depois a período intermediário, e na figura inferior, no período chuvoso. Então, esse, por exemplo, é um processo que até então não tinha sido descrito, né, a gente sempre associa a pluma indo para para norte, para noroeste, e aqui a gente tem, né, o que a gente está trabalhando aí nesse paper do East Side of the Plume, né, a propagação da pluma para a região leste. Então, isso é só um exemplo, né, de informações, né, que são necessárias para que se tenha um amplo conhecimento, ou seja, uma alteração ambiental, com certeza também vai fazer com que essa, esse padrão de dispersão altere, e isso influencia, influenciará toda essa região, né, essa parte na questão socioeconômica, que é uma área altamente produtiva, uma área que tem uma sinergia e um aporte muito importante para o Atlântico como um todo, e que influencia em várias cadeias produtivas. Bom, essa, toda essa faixa dos 20, 20 estuários, né, vários deles, nós fizemos algo bem detalhado, aqui, como exemplo, um estuário do Rio Turiaçu, em que nós fomos fechando cada estuário desse para se ter um conhecimento específico dos processos, aqui, por exemplo, o estuário do Rio Turiaçu, a batimetria, a gente subiu até 100 quilômetros fazendo a batimetria desse estuário, um padrão de maré também na parte juzante, na parte montante, as variações sazonais que influenciam nessa maré em função do aporte hídrico relacionado à precipitação, à pluviosidade e todo o padrão hidrodinâmico. Então, esse pacote completo que a gente chama dentro de um estuário, batimetria, hidrodinâmica, maré, a morfologia, ela serve para implementação de modelos com escalas bem detalhadas, né, dentro do contexto regional, nós temos também modelos bem específicos para cada região estuarina. Então, aqui, a gente pode ver em detalhe que esses modelos, eles não estão restritos apenas aos canais, mas também na área da planície de inundação, na área que é inundada em função das marés. Isso foi possível também através do projeto Costa Norte, o projeto de pesquisa e desenvolvimento, em que nós conseguimos colocar a topografia dessas regiões inundadas através de levantamentos de, com lidar. Então, foram feitos sobrevoos aplicando a técnica do lidar para se ter a topografia em detalhe dessa região inundada. Isso, por que que é importante? Porque nós estamos trabalhando numa escala métrica, escala de cinco metros, três metros em alguns pontos, e que ela permite, em função de alguma alteração, nós começarmos a trabalhar a modelagem dessas possíveis áreas que vão ser mais impactadas em função de uma alteração do nível do mar, por exemplo. Então, uma vez esse modelo validado, todos com dados em campo, ressaltando que a logística de campo aqui na região norte, ela é bem complicada, então, por isso também que temos essa lacuna de informações. Uma vez ele validado, ele tem várias aplicações, uma delas é a suscetibilidade a certos tensores, identificar a vulnerabilidade, a sensibilidade e a resiliência desses ambientes, a N tensores, pode ser um contaminante, pode ser um aumento do nível do mar, também pode ser muito utilizado nas questões econômicas, quanto à dispersão de larvas, também é uma aplicabilidade que a gente vem utilizando, e também em outros impactos, como a propagação de resíduos sólidos e plásticos. Então, isso são algumas ferramentas, algumas aplicações que a gente está colocando em função dessa ferramenta. Então, vale ressaltar que ao longo de toda essa aposta, nós começamos elencando estuários que possuem características distintas e que representam um certo setor. Então, atualmente, nós temos cinco ou seis estuários bem modelados, bem definidos, e que eles representam uma região. Então, por exemplo, tem um que fica dentro do Rio Pará, que é o estuário de Soura, e outro fica na borda, outro tem uma hipermaré, o outro já tem um aporte hídrico do Rio Amazonas. Então, nós vamos fechando esses pacotes para aumentar o conhecimento da região, fazer esse diagnóstico e poder estar preparado para ações que devem ser tomadas em função de alterações. Então, aqui é um exemplo dessa parte bem costeira. Indo já para a parte oceânica, o projeto Costa Norte, que envolveu uma equipe multidisciplinar, quatro instituições interdisciplinar, multi e interdisciplinar. Temos aqui também toda uma série de estações nessas em roxo que foram também realizadas coletas mensais durante um ano. Ou seja, existe uma necessidade de se entender processos em outras escalas, não apenas numa escala sazonal, mas em escalas também mensais. E conseguimos com esse esforço amostral determinar, por exemplo, através de lançamentos de derivadores e também de sessões de CTD, através de impedições de temperatura e salinidade, além de outros processos, o processo do transporte da pluma para leste e até 300 km pela costa chegando até o Maranhão. Então, isso foi possível devido à periodicidade e trabalhar numa escala mensal. Então, aqui um exemplo de derivadores que nós lançamos, três modelos de derivadores, derivadores de superfície, de sub-superfície que não não tem a... ele não não tem ação do vento sobre ele e um derivador com uma boia que pega a corrente a 20 metros. Então, também mensalmente foram lançados derivadores, mais de 140 derivadores, aqui a gente tem aqui um um exemplo de dados, foram mais de 500 mil dados coletados ao longo de um ano e que conseguimos, por exemplo, entender certos processos, tanto de plataforma como a intensificação e a amplificação da maré, quanto de transporte para leste, quanto o padrão de vórtices que já é descrito em literatura, as ondas de Kelvin, a retroflexão da corrente norte do Brasil. Então, a gente conseguiu pegar alguns processos e que eles são importantes para quê? Para aumentar o nível de conhecimento sobre a região. Eu acho que, como foi bem colocado, o Atlântico tem pouca coisa. Se o Atlântico como um todo, o Atlântico Sul como um todo já tem pouca coisa, imagine a costa brasileira, imagine a região norte da costa brasileira, ou seja, ainda temos muitas questões para serem respondidas e elas precisam ter um programa, ou programas de apoio para poder se ter uma aquisição de dados sistemáticos para a implementação também depois de modelos multiescalas fazendo esse alinhamento que foi realizado ao longo do projeto Costa Norte ao longo de quatro anos. E esses dados e derivadores eles também serviram para o desenvolvimento já de um modelo regional. Então, o interessante é que nós temos um modelo regional que pega toda a parte dos rios, a parte hídrica, rio Tocantins, rio Xingu, rio Tapajós, rio Amazonas, que veio de um outro projeto anterior, a rede de hidrologia amazônica, temos eles todos validados através de sessão de vazão, pontos de maré medido, e teve também uma outra abordagem que foi feita aninhando a informação de um modelo global para um regional. Isso chegando a uma ferramenta que pega praticamente toda a Costa Norte. Bom, em cima de todas essas informações, a gente precisa fazer com que a pesquisa alavanque aqui na região norte. é uma região muito difícil logisticamente, que precisa ter um esforço muito grande e que as informações devem ser bem aproveitadas ou melhor aproveitadas. Nesse contexto, existe uma iniciativa que é o Observatório da Costa Amazônica, assim como existem outras iniciativas importantes ao longo do Brasil, como o Sim Costa, o próprio Observatório Brasileiro. Esse Observatório da Costa Amazônica é específico para as informações que são levantadas nessa região e permitir a difusão dessa informação para que outros pesquisadores possam utilizar, possam dar uma roupagem ou uma visão diferente sobre aquela informação e extrair o máximo possível da informação coletada. Então, existe um portal que ia ser lançado em maio e a gente meio que adiou para novembro em que você tem as áreas, tem o Observa onde você vai ter acesso a todo o banco de dados. Atualmente, a gente tem dez anos de banco de dados, mas a ideia é fazer parcerias para agregar mais e todos os projetos que estão em desenvolvimento, a ideia é que entre também nesse banco de dados. Então, você, por exemplo, tem ali um mapa em que você tem todos os pontos onde já foi feito algum tipo de coleta, qual foi o parâmetro, aqui no exemplo, por exemplo, o nível, no caso, a maré, as coordenadas e aí você, acessando o link, você tem uma visualização rápida, que é um exemplo bem simples e se essa informação te interessa, você solicita e é disponibilizado o dado bruto para que você utilize, então, por exemplo, um dado de nível, um dado de temperatura, um dado de salinidade e que já foi feito algum trabalho de punho físico, por exemplo, ele pode ser muito interessante para quem trabalha com peixe, para quem trabalha com plankton, para quem trabalha com bentos, e isso é importante para que a gente faça a pesquisa aqui na região norte, alavancar e seguir uma continuidade para que a gente consiga chegar a um bom resultado. O Alca prevê, além dos resultados das modelagens, também a previsão de maré em vários pontos, então, temos aí pelo menos uns 50 pontos e que vão ser disponibilizados, por exemplo, a previsão de maré anual e também resultado de modelos, aqui um exemplo, por exemplo, da modelo da fossa do Amazonas, incluindo também essa parte entrando pela parte continental das áreas inundadas, certo? Então, aqui seria um exemplo da informação que você vai poder conseguir extrair do Alca prevê. O Alca científico, na realidade, ele vai ser uma plataforma em que vai ter toda a parte da literatura, principalmente a literatura cinza, que não está tão disponível, como TCC, dissertação, tese, relatório técnico, relatório de projeto. Então, a ideia é facilitar o acesso a essas informações, além, claro, dos artigos. Porém, os artigos a gente tem uma maior facilidade de trabalhar, buscar eles nas plataformas. Mas, existe muito trabalho feito aqui na universidade e nos institutos de pesquisa que eles ficam restritos à biblioteca. E a ideia é que a gente disponibilize todos esses trabalhos. Oca Notícia é o dia-a-dia do que está acontecendo aqui. E depois temos o Oca Social, que acho que é uma das coisas muito importantes que temos que trabalhar. Como é que queremos conhecer a zona costeira e ter informação dessa zona costeira sem envolver a comunidade. Então, a ideia, e isso a gente já vem fazendo há um bom tempo, é envolvendo a comunidade nas ações. Então, através da da ciência cidadã, aqui só um exemplo de um projeto que trabalha com resíduos sólidos. E aqui a gente tem várias parcerias com comunidades em que tudo é trabalhado de uma forma integrada e o conhecimento tradicional é muito importante para nós, até para organizar uma logística de campo, é muito importante para a gente chegar a um sucesso nessa conhecimento que a gente precisa desenvolver para a região. Então, isso aqui era mais ou menos o que eu queria apresentar, a importância de se conhecer a região, de se ter uma boa base de dados e envolver a comunidade, aplicar modelos para poder trabalhar com as questões do impacto da vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas. Obrigado. 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 Olá, obrigado, Marcelo. Eu acabei virando aqui o moderador. Está todo mundo muitíssimo atrasado, mas estão todos contentes com as apresentações. Vamos continuar agora com José Maria Landim da UFBA. Estou pronto? Estou pronto. Pode colocar, então, a tela e começar. Boa tarde a todos. queria também agradecer o convite para participar dessa mesa e eu vou apresentar aqui algo mais focado. Estão vendo a tela? Sim, perfeito. Perfeito. Bom, então, colocar aqui alguns aspectos ligados a essa vulnerabilidade posteira e mudanças climáticas, alguns exemplos concretos. e hoje cadê? Bom, então, o professor Carlos Nobre já tinha falado sobre a elevação do nível do mar. Isso é um gráfico que mostra algumas projeções de subida do nível do mar até o final do século, que variam de 18 centímetros até 2 metros a depender do cenário de emissão. Isso tem várias incertezas e uma implicação dessa subida do nível do mar na área costeira de respeito principalmente a aspectos como inundação e erosão costeira. Bom, da última vez que o planeta ficou entre 1 a 2 graus acima do atual, que foi o estágio isotópico marinho 5E, que é conhecido também como Imian. Vocês estão vendo essa foto aqui? O nível do mar esteve de 7 a 8 metros acima do atual. Essa foto aqui é em Sergipe, são depósitos praiais e dá para ver que tem dois conjuntos de depósitos praiais com altitudes bem diferenciadas. O mais alto é o que está associado ao Imian, 120 mil anos atrás, quando o nível do mar esteve de 6 a 8 metros acima do atual e a temperatura do planeta ficou entre 1 e 2 graus. O professor Carlos Nobre já disse que a planta já aqueceu pelo menos 1,1 grau. E o MS1, que é o período isotópico atual, são os terraços que se formaram em equilíbrio com o nível do mar atual. Porém, se o nível do mar chegar a subir magnitude que aconteceu no último interglacial, esse gráfico aqui que estão vendo, essa é a situação atual, e aqui é o último interglacial, o Imian. Então, se o nível do mar subir dessa magnitude, aqui é a costa de Sergipe, Aracaju aqui, a imagem da esquerda mostra a situação atual e a imagem da direita mostra as áreas que seriam inundadas com a subida de 6 metros do nível do mar. As únicas áreas que não seriam inundadas seriam justamente aquelas que se acumularam durante o Imian. Mas tudo que está mais abaixo ficaria inundado. Vocês podem ver aí. Então, a costa do estado do Aracaju é extremamente vulnerável a uma situação de subir o nível do mar, justamente porque a maior parte dela se formou durante os últimos 5 mil anos, mais ou menos em equilíbrio com a posição atual do nível do mar. Esteve um pouco mais alto, 1 a 2 metros, mas mais ou menos no nível do mar atual. Já Salvador é muito menos vulnerável. Talvez Salvador seja uma das capitais menos vulnerável a subir do nível do mar, porque, como vocês podem ver, um modelo numérico tuteriano, a maior parte da cidade está implantada numa região de altitude elevada. Então, uma subida de 6 metros do nível do mar, que praticamente inunda toda a costa de Sergipe, Aracaju, Salvador vai inundar apenas os grandes vales, principalmente do vale do Rio de Algaribe e a península Itapajipana. Então, nesse aspecto, Salvador tem uma resiliência a uma subida do nível do mar do pano disto da inundação costeira. Bom, Salvador está às margens da Bahia de Todos e na Bahia e na Bahia de Todos e na Bahia de Todos e na Bahia porque é uma região, obviamente, uma Bahia, um estuário e é uma região intensamente utilizada pela atividade de mariscagem. E tem ambientes específicos aqui na Bahia de Todos e na Bahia e na Bahia de Todos e na Bahia as rochosas os bancos intermariais e os manguezais. Eu vou mostrar alguns exemplos de como essa mariscagem é praticada. Então, aqui é na contracosta da Ilha de Taparica, essa região aqui e cada ponto vermelho desse é uma estrutura que a gente chama de pesqueiro. Então, é uma armadilha para peixe, um atrator e a despesca é feita na maré baixa. Então, essa atividade de mariscagem adiantando um pouco que é praticada nesses bancos e lajes e manguezais, elas dependem da posição do nível do mar. Se o nível do mar subir, eu vou ter menos tempo disponível para essa atividade de mariscagem ser praticada na Bahia de Todos e Santos. aqui, para vocês terem ideia, esses pesqueiros que a gente identificou aqui, estão mais, quase 300 pesqueiros utilizados pelas comunidades tradicionais dessa região. Então, nesses bancos também, aqui dá para ver, dá para ter uma ideia, numa imagem de sobrevoo, cada ponto desse escuro aqui é um pesqueiro e mesmo na área urbana de Salvador, tem bancos arenosos que nas marés e se exija ou nas marés mais baixas ficam esportes e tem uma quantidade enorme da população local do subúrbio que explora essas áreas na mariscagem, para mariscagem. Corragem e peixe, por aí vocês terem ideia também da quantidade de corragem e peixe que estão implantados nesses bancos intermariais e arendolamosos da Barreia de Toro dos Santos e as lajes rochosas. Então, devido à evolução da própria Barreia de Toro dos Santos, não tem sedimento suficiente chegando e as rochas no entorno da Barreia de Toro dos Santos são facilmente erodíveis, mesmo estando em uma região protegida, a pouca energia de onda é capaz de causar erosão substancial e com isso formar esses terraços de abrasão que aparecem na paisagem como essas lajes rochosas e tem organismos césseis que se fixam nessas lajes rochosas. Aqui é um exemplo do Machadinho, que é o Brachidontes Exustos e que também vive numa posição bem definida em relação à maré. Então, obviamente, também que o nível do mar subindo, mesmo de uma pequena magnitude, meio e metro e tudo mais, pode afetar essa atividade de mariscagem. E, finalmente, os maguesais também são utilizados nessa atividade e, como é bem sabido, vários trabalhos já demonstraram isso, o futuro à sobrevivência dos maguesais vai depender se existem áreas baixas que esses maguesais possam migrar em resposta a subir o nível do mar. Aqui são áreas de maguesal, essas áreas sem vegetação são áreas de apicum, são áreas potencialmente para onde esses maguesais podem migrar em resposta a subir o nível do mar, mas a maior parte do entorno da Baía de Todos os Santos são áreas de relevo elevado. Então, não tem para onde esses maguesais migrarem dependendo da magnitude da subida do nível do mar. Tem áreas inundáveis que possam ser utilizadas pelos maguesais em resposta a subir o nível do mar. Então, isso é um aspecto aparentemente simples, mais eu posso com uma subida do nível do mar, reduzir e até mesmo eliminar alguns tipos de hábitos, reduzir o tempo disponível para a mariscagem que é feita na maré baixa e até mesmo reduzir ou causar a própria eliminação de alguns tipos de hábitos devido ao fato de que tem espécies que têm necessidades ambientais de uma determinada posição em relação ao nível do mar. então, como eu não tenho áreas baixas na Bahia para serem inundadas e grande parte dos apicuns estão sendo ocupados seja por instalações imobiliárias como a gente pode ver aqui, aqui é uma lagoa artificial ou o entorno de pequenas propriedades sendo murado, então, de novo, a subir no nível do mar, ela vai mesmo em pequena magnitude eliminar essa quantidade vamos dizer de áreas disponíveis para a pesca tradicional e mariscagem e comprometer milhares de pessoas que para seu sustento dependem dessa atividade na Bahia de São Santos. O mesmo diz respeito à população, né, algumas vilas no interior da Bahia como aqui Bom Jesus foi construída em cima de lajes rochosas como essas aqui no entorno da Ilha de Maré. Então, essa aqui é a Ilha do Frade. Essa aqui é a Ilha do Frade era toda contornada por lajes rochosas e não tem espaço, não tem espaço nenhum que possa ser ocupado por nenhum desses ecossistemas se o Ilha do Mar subir. A mesma coisa na Ilha de Maré aqui, olha, uma comunidade fica espremida entre a encosta do morro e a linha de costa, muitas delas protegidas artificialmente por esses muros, né, que é outra ocupação pequena. Então, embora Salvador possa ser extremamente resiliente a um sublimino do mar, o entorno da Bahia de Todos Santos além de ser altamente vulnerável à subida por causa dessas características particulares da fisiografia pode causar um prejuízo e um transtorno socioeconômico para uma população grande que já é naturalmente vulnerável. A sublimino do mar também, uma outra implicação é que a simples sublimino do mar pode causar uma erosão ou um recuo erosivo da linha de costa. O perfil da zona costeira aqui representado por essa linha vermelha ele supostamente está em equilíbrio com uma determinada posição do nível do mar e clima de onda. De tal maneira que se eu subir esse nível do mar eu vou ter que fazer um reajuste nesse perfil que vai implicar em erosão na porção superior do perfil onde está a linha de costa e da posição na porção inferior. Então às vezes uma subida de 20 30 centímetros pode causar um recuo muito pequeno devido a isso mas para quem tem uma propriedade na beira do mar ou um grande empreendimento imobiliário um recuo de um dois metros já representa um prejuízo econômico muito grande. E aqui eu tenho esse exemplo na costa de Sergipe de um hotel um resort construído na beira mar a linha de costa recuou nesse caso não especificamente associado a um subido do nível do mar mas por causa da construção do terminal Inácio Barbosa eles construíram esse muro de pedra e se a linha de costa começa a recuar ainda mais eventualmente isso vai se transformar numa ilha observe também aqui que a subir no nível do mar ela não elimina a praia recreativa dos dois lados do hotel eu tenho uma praia seca que pode ser utilizada para fins recreativos mas em frente ao hotel eu já não tenho mais nenhuma praia seca por causa do muro então a gente vai testemunhar daqui pra frente mesmo que sejam subidos no mar pequeno inicialmente um agravamento desses processos erosivos que já afetam a a costa brasileira é essa erosão costeira com aumento na frequência de tempestades também ela ela pode causar uma série de transtornos eu vou dar um exemplo aqui na costa de Arembep é uma área que não é habitada mas imagine se fosse uma área habitada a costa de Arembep é uma costa que tem uma tendência de longo prazo a erosão e ela é caracterizada por esse cordão duna quem está vendo aqui na foto e de vez em quando esse cordão duna tem algumas interrupções como vocês estão vendo aqui onde não tem coqueiro então isso são locais onde quando eu tenho eventos extremos esse cordão duna é rompido e a cicatriz desses rompimentos eles ficam aí presentes identificáveis na paisagem em 2017 foi um ano que a gente teve registradas algumas das ondas mais altas aqui na costa da Bahia e nessa imagem aqui de Arembep a duna frontal está aqui bordejando a linha de costa e ela foi rompida justamente num desses pontos onde era mais estreito né e aqui é um exemplo do dia em que esse rompimento ocorreu que causou uma série de mudanças inclusive no curso do rio Capivara não sei se vocês dão pra ver essa área toda aqui agora foi inundada começou a ser colonizada por manguezais né e a nova embocadura do rio agora até o momento fica concentrada justamente nessa nessa região então ele capturou e formou uma nova embocadura do rio então não é ocupada mas se for ocupada vocês podem imaginar o transtorno que pode acontecer como no caso do sul da Bahia que o nosso colega do rio mostrou na região de tivemos situações como essa na região de Prado Alcobaça na costa ali de Canavieiras e do rio Jactiunha e finalmente o último caso que eu gostaria de trazer é o caso em que a mudança climática altera o regime de precipitações na bacia hidrográfica o que em combinação com intervenções humanas como a construção de represas terminam por produzir erosão severa na linha de costa então esse é o caso da bacia de São Francisco ela é uma bacia que está quase toda no clima de semiárido a maior parte da chuva vem aqui da cabeceira 50% da chuva vem da cabeceira dessa região do alto e pelo fato de estar numa região semiárida então o regime de de descarga é altamente sazonal como você pode ver aqui nessa descarga mensal ao longo do rio aqui foram construídos seis grandes esbarramentos Três Marias Sobradinho Moxotó Itaparica Paulo Afonso Xinguó e ao mesmo tempo que esses esbarramentos estavam sendo construídos ocorreu uma diminuição na precipitação na bacia hidrográfica do São Francisco esse gráfico aqui embaixo o vermelho mostra a descarga do rio observem que a descarga está progressivamente sendo reduzida e a linha em azul mostra o comportamento da precipitação na bacia hidrográfica então a gente vê que de 63 até 2017 a diminuição de precipitação na bacia hidrográfica foi acompanhada por uma diminuição correspondente na vazão do rio e a gente pode ver isso claramente nesses hidrogramas aqui é o último grande período de chuva na bacia que foi nos anos de 79 até 84 mesmo com a barragem de Sobradinho em operação esses picos de descarga tiveram que passar e depois esse regime de descarga foi mantido constante em torno de 2 mil quilômetros e foi progressivamente descendo descendo aqui a descarga média anual e se a gente olhar um gráfico de anomalia da descarga a gente vê que desde 86 a gente vive num período de descargas anomalamente inferiores à descarga média do rio e isso pode ser explicado em grande parte por essa diminuição da precipitação na bacia hidrográfica então a diminuição da precipitação na bacia hidrográfica juntamente com a regularização que eliminou os picos de descarga então hoje em dia por exemplo o rio o rio São Francisco é um rio que tem uma descarga equivalente do rio Nilo então ele tinha picos de descarga que iam até mais de 12 mil metros por segundo agora está em menos de mil metros por segundo isso não é só culpa da regulação isso é culpa também da mudança climática e a implicação disso é que o delta de São Francisco está sofrendo agora um processo de reorganização e que resultou na destruição da Vila do Cabeço em 1998 então a destruição da Vila do Cabeço não foi devida a retenção de sedimento nas represas porque o sinal da retenção ainda não deu tempo de chegar na Foice foi simplesmente porque diminuiu a vazão do rio o que associa devido a uma mudança climática o que é associado com a regulação provoca alterações no regime de remanso do baixo custo do rio que a gente chama de backwater e isso causa uma acumulação grande de sedimento no baixo custo do rio ou seja se tivesse vazão suficiente esse sedimento estaria chegando na Foice mas como não tem vazão suficiente esse sedimento que está sendo usado para assorear o baixo custo do rio então eu fico aqui com essa apresentando esses três exemplos para servir de base para uma discussão aí com o pessoal que está assistindo essa mesa redonda muito obrigado a todos pela atenção Olá obrigado pela apresentação eu não preciso nem dizer que nós estamos completamente atrasados aqui mas o feedback que eu tenho aqui do público está sendo muito interessante e nós vamos continuar então agora com Antônio Geraldo do Labomar Geraldo tudo pronto? tudo pronto estão vendo a tela? ainda não agora sim pronto falta só colocar no modo de apresentação bom dia a todos conforme o Moutinho falou atualmente sou professor lá do Labomar trabalhei um tempo lá na Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos e desde 2011 estou lá no Labomar que é o Instituto de Ciências do Mar vinculado à Universidade Federal do Ceará e a minha apresentação vou focar um pouquinho também em alguns impactos que estão ocorrendo devido à elevação do nível do mar aqui na costa do Ceará e também vou focar um pouquinho nas ferramentas tecnológicas principalmente boias e satélites que nós temos à nossa disposição atualmente e que possibilitam a geração de informação e dados para que se possa modelar muitos dos aspectos do nosso sistema climático então eu vou abordar um pouquinho esses dois aspectos começando com essa figura onde nós vemos que o oceano é vasto e ele vai cobrar praticamente 363 milhões de quilômetros quadrados o que equivale a 72% da superfície terrestre e é óbvio que com essa informação isso vai ter um impacto porque quando o oceano canta o clima dança e isso foi mostrado até o momento nas apresentações anteriores os vários impactos tanto no sistema terrestre quanto no sistema marinho considerando terra e mar tudo o que ocorre no oceano impacta no nosso sistema climático e como foi mostrado já em slides anteriores o professor Carlos Nobre também já mostrou figuras onde se pode observar que realmente nós estamos tendo um aumento no nível do mar essas informações elas são coletadas e são possíveis essa figura possível de ser gerada a partir de dados de satélite e com o aumento da elevação do nível do mar com certeza a gente vai ter aí impactos não só na região costeira mas também nas populações que vivem aí ao redor ou um pouco mais longe da região costeira essa outra figura também mostra aí o aumento do conteúdo de calor acumulado pelos oceanos desde a superfície até vários metros aí de profundidade o que corrobora bem com aquela figura que o Carlos Nobre mostrou que o derretimento do gelo não só vai ocorrer na superfície mas como está aquecendo também na superfície esse derretimento do gelo vai ocorrer nos dois níveis tanto a nível de superfície quando a sub-superfície o que vai com certeza impactar aí no no aumento aí dos das águas dos oceanos aqui no estado do Ceará nós temos um um exemplo também da erosão costeira dos impactos aí que os oceanos já estão causando nessas áreas aqui são duas áreas aqui no estado do Ceará uma ali em Icapulhi a gente já vê destruição aqui de residências aqui construídas ao longo da praia aqui também um outro aspecto dessa mesma praia e aqui na região de de Caraí aqui o impacto econômico também já se faz sentir uma vez que havia muitas barracas aqui nessa região era uma região muito frequentada pelos turistas e a gente já vê o impacto muitas das barracas foram destruídas gerando prejuízo econômico e também para o município para o turismo quando eu cheguei em Fortaleza em década de 90 década de 90 92 93 se mal frequentar essa praia e hoje a gente quando passa por lá vê realmente que o impacto foi grande nessas áreas aqui nessa região aqui de tanto de de Capuí quanto de Caraí também nós verificamos que dependendo da temperatura do oceano nós podemos ter tanto eventos de seca quanto de chuvas aqui na região aqui no ano de 2009 quando o Atlântico Sul estava bem mais aquecido que o Atlântico Norte nós tivemos todos esses impactos aqui que as chuvas causaram tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto em áreas mais interiores onde estão os açudes inclusive com bastante preocupação nesse ano da defesa civil com o rompimento das barragens de alguns açudes esse é um dos impactos um dos aspectos do impacto dos oceanos no clima tanto global quanto regional nesse caso o impacto aqui na região Norte e Nordeste do Brasil por outro lado no ano de 2015 nós tivemos aí alguns anos de seco que impactou no armazenamento de água nos açudes e óbvio que isso tem impacto também na sociedade como um todo porque isso envolve abastecimento de água tanto para consumo humano quanto para animal essa água é utilizada para agricultura para agricultura então o impacto é muito grande e aqui utilizando dados de satélite nós fizemos uma comparação aqui da redução do espelho d'água do açude Banambuiu ao longo do tempo então vejo que aqui nós tínhamos aqui nesses vários anos aqui a gente pode notar aqui a diminuição do espelho d'água ao longo do tempo nessa outra figura aqui a gente pode verificar também agora traçando um gráfico aqui ao longo do tempo desde 2004 até 2015 2016 a gente viu aqui realmente a redução do volume de água nesse açude com o passar do tempo e a diminuição das chuvas e aqui representando aquela imagem de satélite a redução do espelho d'água lá no açude Banambuiu é óbvio que tudo isso que foi mostrado está relacionado aos oceanos principalmente a nossa região aqui ela é muito influenciada o tropical o intertropical aqui a gente vê que essa figura que também foi gerada aqui é uma média climatológica de mais de 10 anos de dados gerados através do satélite de novo onde nós verificamos que principalmente aqui no mês de março abril e maio que é o período chuvoso da nossa região o Atlântico está mais aquecido portanto tem mais evaporação e isso tem impactos aí na estação de chuvas aqui da região que normalmente é no mês de fevereiro a maio e com o passar do tempo nós entramos no verão do hemisfério sul setembro outubro novembro inverno do hemisfério norte então aqui o aqui o deslocamento dessa língua de água quente vai mais para cima a temperatura do oceano está relacionada com o posicionamento da zona de convergência a zona de convergência intertropical que é o principal sistema causador de chuva aqui na região ela migra de acordo com essas águas quentes aqui que nós verificamos e se dependendo das condições do Atlântico se o Atlântico Norte perdão se o Atlântico Norte estiver mais quente que o Atlântico Sul o sistema de alta pressão que é semipermanente do Atlântico Sul vai tender a empurrar a zona de convergência mais para longe da nossa região o que vai impactar no ano seco ou muito seco dependendo também óbvio das condições do Pacífico se nós vamos ter um alinho fraco ou forte mas uma condição de alinho normal para fraco normalmente quem domina é o oceano Atlântico e portanto dipolo positivo dipolo é a diferença entre a temperatura do Atlântico Norte menos a do Atlântico Sul se o dipolo é positivo significa que o Atlântico Norte está mais aquecido nesse caso aqui nós estamos considerando que quando as TSMs estão mais quentes aqui no Atlântico Sul normalmente aqui se as TSMs estiverem mais frias aqui no Atlântico Norte o sistema de alta pressão semi-permanente aí do Atlântico Norte vai estar mais intenso e vai tender a empurrar as zonas de convergência para cima da nossa região provocando chuvas e portanto o dipolo negativo ele é favorável às chuvas aqui na nossa região e aqui uma figura nessa figura a gente pode ver a zona de convergência que é essa banda de nebulosidade que circula o globo como um topo mas para que a gente possa ter todas essas informações nós utilizamos o sistema de observação da Terra nas suas várias componentes eu vou comentar aqui duas delas uma delas é o componente espacial onde nós temos todos esses satélites satélites operacionais satélites de pesquisa em suas várias órbitas fornecendo produtos que nos permitem além de monitorar fazer previsão fazer previsão sobre diversos aspectos do nosso sistema climático além desses satélites mostrados aqui recentemente nós temos satélites Sentinel da ESA que também fazem parte desse sistema e que está fornecendo dados aí também para que a gente possa monitorar o nosso sistema climático aqui alguns exemplos do satélite NO e do ACO que fornecem dados de TSM com bastante precisão e esses dados são normalmente o input principal dos modelos tanto de previsão de tempo quanto de clima e é uma informação muito importante que seja fornecida ou ingestada nesses modelos com bastante acurácia aqui a resolução desses satélites da ordem de metros a quilômetros temos aqui o PIXCAT e o JSON que nos permitem obter dados de altimetria do oceano nesse caso aqui e aqui o PIXCAT já não está mais operacional mas existem outros satélites tipo o METOP que nos permitem plotar o campo de velocidade e direção do vento aqui especificamente na costa do Ceará agora nós estamos vivenciando o tempo de ventos mais fortes nesse período aqui principalmente devido ao aumento da alta pressão do Atântico Sul ela se desloca mais aqui para o continente e a gente pode verificar que ou nós verificamos que os satélites eles conseguem pegar uma característica regional portanto sendo bastante útil para monitoramento e previsão atualmente a gente tem o METOP tem o sensor AVHRR e o ASCAT que permite tanto geração de produtos de TSM quanto de direção de velocidade de vento e perfis verticais da atmosfera que são úteis para as previsões meteorológicas além de fornecer dados da produção primária dos oceanos nesse caso aqui nós temos também outro aspecto importante do nosso sistema climático que é a questão da salinidade nos oceanos e a umidade do solo em 2009 foi lançado o ESMOS lá pela ESA e pela primeira vez se pôde fazer um mapeamento global da salinidade nos oceanos e da umidade no solo que são fatores importantes também de serem assimilados pelos modelos de previsão tanto de tempo quanto de clima e para outros estudos modelos também oceanográficos nós estamos agora também entrando no que a gente chama era do New Space onde nós teremos mais uma ferramenta tecnológica à nossa disposição para gerar dados e informação com alta resolução espacial e temporal que são os nanossatélites e que já estão alguns deles operando em várias faixas de comprimento de onda que vão desde o visível até o microondas fornecendo bastante dados e informações para que possamos utilizá-los nas nossas análises um desses exemplos é esse projeto Tropics aqui que está sendo elaborado lá pelo MIT que prevê lançamento de três micro ou nanossatélites o Clube Sats que a gente chama e que vão fornecer dados em vários comprimentos de onda principalmente com a finalidade de estudar os furacões que estão acontecendo ao redor do planeta principalmente devido ao aquecimento global como já foi mostrado aqui nas falas anteriores que estão cada vez mais ativos e frequentes além do sistema da componente espacial do sistema de observação na Terra também tem a componente metel oceanográfica onde são boias oceanográficas que medem vários parâmetros desde a superfície até 700 metros de profundidade nós estamos na década dos oceanos e é importante que ao longo do tempo a comunidade internacional foi entendendo a importância de se monitorar os oceanos então em 1988 foi implantado o projeto tal que eram boias fixas aqui nos oceanos que é o pacífico tem ao redor de 70 boias depois em 97 também foi implantado o projeto pirata a primeira boia foi lançada em 1997 o projeto já tem mais de 20 anos atualmente ele conta com em torno de 19 boias aqui no oceano atlântico e em 2007 2008 foi também plantada outra componente do sistema que é o projeto rama já lá no oceano índico então aqui hoje a gente já tem os oceanos bem monitorados aí talvez não na resolução espacial desejado 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 mas já podemos ter bastante informações a respeito desses sistemas aí aqui a gente tem um exemplo da boia pirata que está a posição delas aqui na costa da África costa do Brasil e uma boia sendo aqui implantada aí no oceano atlântico através desses dados a gente pode gerar produtos operacionais que são bastante interessantes aí para quem trabalha com o monitoramento dos oceanos a gente sabe que o dipolo do Atlântico a gente já viu ele impacta em várias cidades aqui da região nordeste e recentemente um aluno de doutorado meu da Universidade de Valência artificial para a previsão do do Atlântico usando vários modelos aí de inteligência artificial aqui em preto a gente tem observado e as estimadas aí pelos modelos e a partir desse estudo ele foi realizado para todas as boias do projeto pirata foram gerados dipolos de todas as boias e feita a análise do impacto do dipolo ao longo dos meses para todas a região da costa ou das cidades que estão aí na costa leste e norte e nordeste do Brasil e foi desenvolvido um aplicativo esse aplicativo está sendo implantado esse ano aqui lá na Funcene que faz a previsão de tempo e clima aqui para o estado do Ceará e parte da região nordeste e lá o operador pode gerar o dipolo para qualquer dessas boias aqui ele pode selecionar duas boias para você ter dipolo você tem que selecionar duas boias normalmente uma no norte e outra no sul e ter a previsão para 12 meses à frente baseada em inteligência artificial foi apresentado aqui já em outras palestras anteriores a nossa capacidade de processamento de aquisição de dados no sistema climático ela tem sido tem estado em uma crescente exponencial então a gente precisa também paralelo a essas tecnologias que estão permitindo a coleta desses dados do nosso sistema climático que esses dados eles sejam transformados em informações úteis para os tomadores de decisão e para a sociedade em geral e para isso é importante que nós tenhamos e capacitemos cada vez mais estudantes para poder tornar esses dados em informações úteis então um dos desafios que nós temos aí nos próximos anos é realmente capacitar pessoas para processar porque capacidade computacional a gente já está aí na computação quântica nós teremos aí no futuro computação em nuvem etc mas é preciso capacitar pessoas e nesse aspecto a universidade ela tem um papel muito muito importante e outro aspecto um dos desafios que a gente tem também é fazer essas informações chegar à sociedade numa linguagem que ela possa entender e como o Landim mostrou recentemente também outro aspecto é começar a sensibilizar os investidores os tomadores de decisão que talvez é importante a gente tentar diminuir o impacto das mudanças climáticas no nosso sistema climático porque no futuro os investimentos feitos nas regiões costeiras eles serão um investimento vamos dizer assim que vá talvez para o fundo do mar então porque se o aquecimento global e as mudanças climáticas continuarem no ritmo que está provavelmente esses investimentos eles migrarão aí da zona costeira para as zonas mais interiores e finalizando aqui a gente também vai começar futuramente viajando aqui um pouquinho as viagens espacial a gente enxergar o oceano também como um fator estético porque se nós formos observar tirando a atmosfera e os oceanos a terra tem esse aspecto e quando nós colocamos o oceano e a atmosfera ela fica com um aspecto bem mais agradável aos nossos olhos eu agradeço a atenção de todos e os pontos consultados para esta palestra e obrigado pela atenção Olha muito obrigado Geraldo pela apresentação como todas as outras uma apresentação fantástica nós estamos muito atrasados mas ainda faltam umas duas apresentações então Guilherme pode entrar Guilherme não consigo escutar a tua voz agora sim agora sim agora sim agora sim pode compartilhar a tua apresentação vou compartilhar aqui então obrigado Moutinho eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento desse fórum e dizer que é uma honra estar aqui na presença desses palestrantes ilustres conseguem ver a minha tela sim tudo ok tudo ótimo obrigado então vou começar aqui eu vou focar na minha apresentação vou falar sobre a importância dos observatórios costeiros de uma maneira mais geral e também abordando a questão da vulnerabilidade costeira e mudanças climáticas e apresentando uma iniciativa uma outra iniciativa além das que foram demonstradas aqui então as cidades costeiras estão sujeitas aos eventos meteorológicos cenográficos extremos que causam inundações e erosão costeira e as mudanças climáticas com o aumento do nível do mar vão potencializar esses eventos e os seus impactos e a ocupação urbana inadequada aumenta esses impactos e riscos então aqui eu coloquei um vídeo só para ilustrar o que acontece hoje na costa do Paraná já tem acontecido há alguns anos então aqui dá para imaginar o que vai causar o aumento do nível do mar aqui de um metro que está previsto tem previsões aí para 2100 que isso aconteça hoje vários metros ao longo dos próximos séculos vai ser então necessária uma completa readaptação das cidades costeiras e a destruição da vegetação da zona de restinga acelera o processo de erosão e também aqui esse vídeo demonstra a importância da zona de manguezal para a proteção da costa além de serem berçários para várias espécies de peixe e habitat para caranguejos e outros sendo então muito importantes para a pesca e para a subsistência de comunidades locais como já foi falado aqui então o downscaling dos modelos os modelos o Assad já falou nisso então os sistemas de observação e modelagem dos oceanos costeiros eles melhoram a qualidade das informações e previsões para o gerenciamento eficaz das águas costeiras então aqui a gente tem um exemplo de um corte aqui para o Brasil do modelo global e o aumento da resolução até chegar com uma qualidade para dentro das zonas costeiras dos sistemas estuarinos então esses sistemas esses observatórios costeiros eles precisam ser conectados a sistemas regionais e globais utilizando como condição de fronteira mas a gente precisa ter então essa melhoria na qualidade da resolução para poder estudar os processos dentro dos sistemas estuarinos na costa e os modelos eles podem preencher as lacunas das observações que são esparsas se a gente considerar imagem satélite a gente só tem informação da superfície e com uma baixa frequência se for considerar então estações plataformas fixas ou boias que estão à deriva a gente tem medições pontuais e a gente precisa dos modelos para integrar essas informações e ajudar a desmendar padrões e tendências futuras a gente consegue através dos modelos realizar cenários e os modelos também nos permitem prever eventos extremos e a trajetória de contaminantes como por exemplo derramamento de óleo permitindo então minimizar os impactos ambientais e socioeconômicos mas as informações os dados as observações para o satélite ou dados em situ são fundamentais para a validação dos modelos então a gente precisa de dados aqui por exemplo de imagem satélite da superfície da temperatura da superfície do mar em comparação com o modelo e de boias que estão à deriva boias-argo que fazem perfis que vão a mais de dois mil metros de profundidade medindo por exemplo temperatura salinidade então a gente precisa desses dados para validar os modelos e também para assimilar os modelos regionais globais para uma melhor previsão oceânica e muitas vezes é mais fácil a gente ter dados e informações para validar modelos no oceano aberto do que na costa então aqui no Brasil a gente tem uma uma carência grande de dados tá então a gente precisa desses dados um bom exemplo aqui que a gente tem no Brasil é o Sincosta que tem algumas boias oceanográficas que medem parâmetros meteorológicos e oceanográficos aqui ao longo da costa do Brasil essas boias aqui que estão em amarelo mas a gente pode ver que tem uma carência ainda áreas grandes áreas sem monitoramento e também tem uma dificuldade na continuidade desses dados então esses dados são fundamentais para a validação de modelos e também para estudos de vulnerabilidade socioambiental e para a instalação de novos empreendimentos então a disponibilidade pública dessas informações é um motor para o crescimento econômico sustentável então sem informações a gente não tem como ter uma gestão costeira eficaz e ter estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental um exemplo de serviços de informação pública que tem um alto retorno econômico é o Copernicus Marine Service que é um serviço europeu de monitoramento do oceano e que fornece informações gratuitas por exemplo de vindas de imagem satélite de monitoramento em situ de previsão de modelos e reanálise de modelos e essas informações são utilizadas tanto pelo setor da academia por empresas como clientes finais e também para desenvolvimento de novos produtos e serviços então trazendo um retorno um alto retorno econômico e o investimento no sistema de observação ele pode ser maximizado quando conectado em sistemas integrados então a gente tem o exemplo do sistema europeu e do sistema americano de observação dos oceanos que integra diversas instituições do setor público e privado e parte de monitoramento e satélite monitoramento em situ e modelos e eles também tem as associações regionais que são muito importantes para também fazer a comunicação e engajar diferentes stakeholders a comunidade a universidade e os gestores públicos a dinâmica costeira ela é governada por uma série de processos físicos que tem diferentes escalas temporais e espaciais e que podem ser representadas por modelos numéricos aqui eu queria destacar a importância de a gente considerar as bacias hidrográficas quando a gente fala da zona costeira a gente tem os rios que muitas vezes para a simulação aqui da modelagem costeira é uma incerteza muito grande o que vem dos rios a vazão dos rios por exemplo aqui no Paraná a gente tem mais de uma dezena de rios que afluem a costa e com um pouco monitoramento poucos dados então isso é um aspecto que tem que ser melhorado a gente pode implementar modelos de bacias hidrográficas validados que gerem essas vazões para que a gente possa melhorar a previsão costeira e também a previsão de inundação costeira eu vou falar agora sobre um projeto uma iniciativa que eu tive à frente na concepção da proposta e também na coordenação técnica que é o chamado Observatório do Mar o Brasilian Sea Observatory com a sigla BSTO e esse projeto ele foi financiado pelo Copernicus My Own Service e o objetivo desse projeto era desenvolver um sistema operacional de modelagem para a costa brasileira e uma plataforma WebGIS para integrar a visualização desses resultados dessas previsões integrada a visualização de medições em situ de observação de satélite de posição de embarcações e também uma ferramenta para prever a trajetória de óleo então o usuário entrar na plataforma e poder simular a trajetória do óleo nos próximos dias esse projeto ele foi coordenado pela Universidade Federal do Paraná através do Centro de Estudos do Mar e teve a colaboração de uma empresa de engenharia e consultoria chamada Invex e também do Instituto Superior Técnico de Lisboa através do grupo de pesquisa Maritec aqui vou destacar que é um projeto piloto então o nome aqui Brasilia em si Observatório Brasileiro do Mar ele aqui é uma proposta de desenvolvimento é um início então aqui a gente tem poucas instituições para ter realmente um observatório brasileiro a gente precisa de muito mais entidades aqui universidades participando disso então é um projeto piloto e aqui vocês podem ver uma imagem inicial se vocês entrarem lá nessa plataforma que está disponível aqui nesse site portal.brasilianseobservatory.org você tem uma imagem aqui com resultados do modelo global do Copernicus imagem inicial e aqui um polígono azul onde a gente definiu uma área para simulação da trajetória de óleo então o usuário pode clicar num ponto aqui em um, dois minutos ter resultados da previsão para onde vai aquele óleo em dois dias e aqui vocês podem ver também um outro polígono com a área dos modelos que a gente implementou nesse projeto para a região sul-sudeste do Brasil então esse é o primeiro modelo, o modelo regional então aquela abordagem de downscaring ou redução de escala para melhorar a resolução e o detalhe a gente tem um modelo regional e aqui vocês podem ver o modelo posteiro que pega a zona à costa do Paraná e Santa Catarina e aqui a gente já consegue então ter a representação dos estuários que no modelo regional e global a gente não tem e também a gente tem modelos com alta resolução para alguns sistemas estuarinos aqui da região a Baía de Babitonga por exemplo Santa Catarina e o complexo estuarino de Paranaguá o Paraná a ideia então é expandir isso para o resto do Brasil ter modelos estuarinos ao longo da praça do Brasil nessa plataforma e aqui outra perspectiva da plataforma é a visualização de dados então imagens de satélite por exemplo clorofila vocês estão vendo aqui ao fundo dados de observação de satélite de clorofila vindo os docopérnicos e também alguns pontos aqui com boias que estão à deriva por exemplo boias árvore então a ideia é o utilizador aqui clicar numa boia dessa e poder visualizar a visualização desses dados então eu acredito que essa plataforma é importante ter uma plataforma nesse sentido para juntar informações de dados de diferentes fontes e diferentes grupos ter isso para ser visualizado de uma forma simples e rápida e a informação aqui a gente quer disponibilizar os resultados dos nossos modelos a gente está trabalhando nisso para o download dos resultados e também para divulgar a informação que já existe então por exemplo aqui a gente poderia incluir mais informações a intenção é a gente colocar por exemplo os dados do Sincosta para visualização ou para divulgação para a pessoa poder ver que aquilo existe e entrar no site do Sincosta e fazer o download e eu acho também que tem uma perspectiva aqui de ensino que é interessante por exemplo o professor apresentar isso em sala de aula os alunos poderem explorar isso tanto na universidade mas também no ensino médio médio e básico então acho que tem uma componente de ensino que é interessante e aqui um exemplo que eu falei da validação dos modelos a gente tem uma carência de dados na Costa então aqui um exemplo a gente tem nessa região uma boia do Sincosta que teve operação durante um tempo em 2011 2012 e que agora está já fora de operação a gente está ansioso para que ela volte a operação para que a gente possa comparar as nossas previsões com esses dados então aqui um exemplo também do que o modelo da importância dos modelos validados quando a gente tem falha de dados que é muito comum os assessores falharem e a gente não tem então uma série contínua e os modelos eles podem também ajudar a gente ter essa continuidade da série então aqui em preto resultados do modelo os pontos aqui são os dados então a falta dos dados a gente também pode ter um modelo complementando essa série e aqui um outro exemplo para dados de nível então o maré foi aqui na Ilha do Mel então aqui vocês podem ver os dados em laranja os pontos laranja o resultado do modelo da previsão do modelo em azul a gente tem também aqui a previsão da maré astronômica para analisar a harmônica e ver a diferença e a representação da maré meteorológica pelo modelo então esse modelo ele permite também dar fazer a previsão da maré meteorológica através dos eventos extremos e a previsão desse risco e os resultados do BSEOL estão sendo utilizados por exemplo pela IPAG Cirã em Santa Catarina no site deles eles têm lá alguns gráficos aqui os maréficos que eles têm ao longo da costa de Santa Catarina a gente tem a gente está fornecendo dados para eles para Itapuá por exemplo São Francisco do Sul Ilha da Paz e eles têm lá a comparação então dos dados observados com as nossas previsões e a previsão da maré astronômica e aqui eu trouxe aqui uns resultados por exemplo para um estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental da implementação de emissários submarinos aqui na costa do Paraná para o lançamento de fluente de estações de tratamento de esgoto então aqui é só para exemplificar como esses modelos esses observatórios costeiros eles podem apoiar a gestão costeira e aqui é só um exemplo também poderia apoiar a questão de obras costeiras áreas de agricultura então várias outras atividades aqui marítimas então a importância de ter essa informação esses modelos validados e os dados para gestão costeira eficaz e nós organizamos no ano passado aqui um workshop para o lançamento dessa iniciativa e também para a discussão do papel dos observatórios costeiros no Brasil e no mundo a gente teve aqui a participação de vários setores da sociedade de empresas como a Petrobras da Universidade da Secretaria de Estado IBAMA e outros representantes aqui que agora não lembro mais e teve a apresentação também de outros grupos como da Remo então a professora Janine Pereira teve aqui apresentou a Rede Remo a professora da Universidade Federal da Bahia teve o professor Carlos Garcia do CINCOSA apresentou também o projeto do CINCOSA teve representantes aqui do exterior e outras universidades do Chile e de Portugal apresentando iniciativas de outros países também teve a presença do Moutinho que está aqui como moderador dessa sessão falando sobre a E-Centre eu acho que um papel importante dos observatórios que nós temos é esse é promover a discussão o debate entre diversos setores da sociedade e fazer e sensibilizar também a comunidade a gente teve uma repercussão midiática muito grande que a época que foi feito esse workshop estava teve o era a mesma época do derramamento de óleo na costa do Brasil então teve uma repercussão muito grande então é um papel acho que dos observatórios costeiros essa divulgação comunicação com a sociedade com várias entidades e infelizmente o financiamento que a gente tinha do Copernicus acabou o euro não estava tão alto na altura que a gente recebeu as parcelas infelizmente então como esses programas esses demais temas de observação e modelagem precisam estar numa busca contínua de financiamento então a gente está atrás de novos financiamentos para continuar essa iniciativa manter e continuar um deles é financiado é uma chamada do FINEP que é para empresas então a empresa Invex que entrou como instituição executora e a universidade como parceira tecnológica a ideia dessa seleção pública que a gente participou no tema cidades inteligentes e monitoramento ambiental e previsão de desastres naturais a ideia que a gente fazia justamente aquele acoplamento entre modelo de bacia e modelo hidrodinâmico costeiro para a simulação de inundações na zona costeira e também incluir aqui modelos de ondas de alta resolução outra chamada que a gente participou é do CNPq do Ministério de Ciência e Tecnologia sobre o enfrentamento ou derramamento de óleo na costa brasileira então a gente está querendo aqui fez um consórcio com outras instituições por exemplo Universidade Federal da Bahia através do professor Janine Pereira do professor Clemente fazem parte da rede Remo então uma das ideias é a gente colocar os resultados da Remo também nessa plataforma WebGIS para a simulação também da deriva de óleo a Marinha que também faz parte da Remo entrou também nessa proposta a ideia é a gente ter uma ferramenta de detecção de óleo através de uma área satélite automática e que mande essa informação para o modelo de previsão da deriva de óleo então ser a interação homem a homem homem a máquina uma coisa e dê a informação rapidamente dessa previsão de forma rápida e se tudo der certo a gente vai implementar a ideia é que seja implementado o sistema dentro do CHM do Centro de Hidrografia da Marinha também tem a participação da Universidade Federal do Pará que está presente o professor Marcelo Ronic então a gente vai implementar modelos também operacionais lá para os estuários do Amazonas e do Rio Pará que o professor Marcelo Ronic apresentou aqui a gente também tem trabalhos já feitos lá então operacionar modelos para essa região a participação também do Instituto de Meteorologia do Paraná CIMEPAR uma das ideias do projeto é a gente ter modelos meteorológicos com maior resolução para forçar os nossos modelos costeiros então hoje a gente usa modelos globais o GFS que tem baixa resolução na costa não simula não representa tão bem a topografia costeira então a gente precisa ter modelos meteorológicos com melhor resolução e também para gerar a precipitação na bacia hidrográfica para a gente implementar os modelos de bacia hidrográfica e aqui também nesse projeto a gente pensou na questão da ciência cidadã então incluir aqui criar uma ferramenta de busca de fotografias de áreas impactadas por hora por exemplo ir atrás nas redes sociais dessas fotografias e juntar numa plataforma então acho que é uma informação importante para as autoridades competentes na mitigação do impacto e também para a validação de modelos e para incluir a participação da sociedade nessa questão do enfrentamento ao demoramento de óleo então tentei ser bem sucinto aqui nessa apresentação devido ao avançado da hora como mensagem final queria destacar aqui que vai começar a década da ciência oceânica desenvolvimento sustentável promovida pela ONU e para a gente começar esses objetivos no Brasil a gente precisa ter um sistema integrado de observatórios então precisa apoiar as iniciativas que já existem integrar essas iniciativas e fomentar novas iniciativas assim promovendo o crescimento da economia azul preenchendo lacunas na capacidade de observação que a gente tem uma lacuna muito grande ainda de observações costeiras no Brasil e também promover a gestão costeira efetiva e auxiliar na adaptação das cidades costeiras das mudanças climáticas então essa é a mensagem final que queria deixar agradeço novamente ao convite e termino por aqui alô olá olá obrigado Guilherme fantástico e agora vamos para a última apresentação do do Zezer desculpa Zezer está tão atrasado mas isso é uma oportunidade única de colocar todo mundo ali e vamos concluir então com Portugal onde eu estou aqui agora para ver a apresentação do nosso amigo Zezer pode começar ok bom muito bom dia sim para você para a maior parte dos colegas que estão no Brasil bom dia a todos para nós aqui em Portugal já é boa tarde é um prazer antes do mais tempo foi um prazer tem sido um prazer ter estado a ouvi-los os colegas que têm falado e deixem-me agradecer também e cumprimentar os organizadores deste evento pelo interesse do tema e pela qualidade dos palestrantes que convidaram e que me antecederam nesta sessão eu vou tentar não vos moçar muito falar um pouco do caso português de respeito à vulnerabilidade costeira muito na perspectiva minha eu venho de uma escola de geografia e de ordenamento do território trabalho em geomorfologia há muitos anos cada vez mais procuramos eu e o meu grupo de investigação fazer a ligação entre aquilo que são que é a dinâmica dos processos naturais e que são geradores de risco com a gestão territorial de facto a nossa escola tem essa preocupação bem isto é Portugal é um país pequeno com muito em que a escala dos problemas como é evidente quando comparada com os exemplos que já nos mostraram hoje do Brasil tem que ser dimensionada de facto a escala é um país pequeno apesar de tudo com uma faixa eleitoral extensa com 830 km aproximadamente onde se concentram a maior parte da população e a maior parte da riqueza produzida ou seja 60% da população o que quer dizer da população portuguesa estamos a falar de 6 milhões de pessoas 6 em 10 6 em 10 milhões vivem aqui muito encostados ao litoral nos primeiros quilómetros da faixa litoral e cerca de 83% do PIB português é gerado tem origem nesta faixa o que desde logo levanta o ponto e deve colocar o ênfase nesta realidade numa situação em que o nível está a subir e em que o risco na zona costeira tende a incrementar isto vai gerar problemas sociais e vai gerar problemas económicos na maior parte dos casos os decisores políticos são mais sensíveis aos segundos problemas aos económicos e o nosso papel do ponto de vista a partir da academia é usar o meio mais direto de os convencer da necessidade de intervir e portanto quando se toca à economia digamos que a disponibilidade de parte dos políticos em nos darem atenção incrementa automaticamente este mapa que estão a ver é um mapa simples que mostra os principais troços do litoral português com a sua classificação de acordo muito simples do ponto de vista geomorfológico costas altas com a riba costas baixas arnosa e costas rochosas baixas basicamente são estes três tipos de litoral que vão alternando ao longo da costa portuguesa e como veem depois aqui uma outra classificação enfim com várias proveniências ou baseada em várias fontes daquilo que é a perigosidade costeira sendo que ela é muito maior na parte digamos centro-norte do litoral português na parte ocidental e depois também no litoral agravio principalmente no litoral sul principalmente nas zonas correspondentes à costa mais baixa e arnosa bom os problemas de erosão que estarem em Portugal são conhecidos e basicamente sem os complicar muito são dois nós temos dois problemas grandes temos pouca areia nas costas baixas e arnosas e estamos a assistir também ao recuo das arribas acelerado em algumas zonas nas costas rochosas os problemas eu vou ilustrá-los aqui basicamente com algumas fotografias isto é na zona do litoral centro-norte litoral baixo arenoso nestas zonas por exemplo na frente desta povoação já não há areia o que estamos a ver aqui já é um enrocamento portanto com o litoral artificializado esporões também para fazer ou para tentar captar e fixar a areia que é mobilizada pela corrente de deriva litoral que aqui sistematicamente funciona no sentido norte-sul e depois nas costas a Sotamar tipicamente temos situações de erosão muito acelerada que resultam da falta de areia que eu referi há pouco isto não é muito longe da primeira foto a zona é macia de alvaro é uma zona aquilo que estão a ver a ser erudida aqui já não é praia é duna a duna está a desaparecer e estamos a falar de uma zona que tem taxas de recuo de 7 metros a ano e eu não estou a enganar no valor são 7 metros a ano 70 metros em cada 10 anos a erosão está perfeitamente descontrolada e o ponto aqui não há muito a fazer a não ser recuar essa é uma uma das questões que me interessa colocar em ou dar ênfase nesta conversa convosco porque em alguns sítios os limites de engenharia já foram ultrapassados já não há mais muito mais a fazer por aí a não ser de facto recuar recuar é o que se vai ter que verificar por exemplo nestes sítios que estão a ver isto é na Vagueira a zona é muito bonita na costa de Aveiro portanto na parte central de Portugal mas percebem a fragilidade do sistema que aqui está uma costa muito baixa com uma zona de ria interior com povoações como esta aqui da Vagueira e percebem também isto que aqui está já não é um cordão de areia é um cordão artificial que aqui está e que mesmo assim não resiste vem aqui marcas de galgamentos oceânicos que são absolutamente frequentes aqui e de facto é exemplificativo da fragilidade que temos instalada nesta parte central do país olhando para as zonas com a ria e passando para elas rapidamente problemas de instabilidade da ria são frequentes esta fotografia que é que estão a ver é uma fotografia no litoral agravio o Algarve é uma zona turística a zona mais turística de sol e mar que temos em Portugal geradora de muita riqueza ou seja para terem ideia é normal que no Algarve estejam durante os meses de verão agosto 5, 6 milhões de visitantes isto num país que tem 10 milhões e cuja maior parte não vive aqui portanto o peso ou a pressão do turismo é muito grande as praias normalmente são pequenas e tanto sujeitas a este tipo de problemas percebe-se também o risco que isto pode produzir mesmo não apenas como é evidente para a vida das pessoas mas também em termos económicos pelo impacto que este tipo de situações tem quando ocorre e afeta diretamente as pessoas e essas pessoas são turistas pior ainda particularmente estamos a pensar a maior parte dos turistas que frequentam o Algarve vem do Reino Unido vem da Inglaterra São Martinho do Porto está no centro de Portugal é uma urbanização relativamente esta relativamente pequena mas eu estou a usar lá aqui basicamente como um exemplo de situações que eu não vou dizer que elas são muito frequentes em Portugal mas ocorrem em número suficiente para nos preocupar no ponto de vista da gestão de risco a fotografia não dá para ver dá para ver aqui em todo o caso desde logo que há aqui uma frente erosiva que está sujeita a deslizamento eu assinalei aqui com o círculo vermelho uma piscina para vocês a localizarem nesta outra fotografia esta uma imagem do Google Earth e a ideia de facto aqui estamos a falar de uma urbanização relativamente recente que não devia ter sido construída aqui que vai ser perdido é uma questão de tempo aqui a dúvida é saber qual destas cabeceiras erosivas deste deslizamento ou deste ou daquele outro que aqui está vai chegar mais depressa por erosão por erosão reversiva àquela àquela urbanização as causas de erosão que estão em Portugal elas são conhecidas também estão tipificadas e não têm só o que ver com a alteração climática e com a subida do nível do mar isso é importante que seja enfatizado porque o problema está longe de estar circunscrito à subida do nível do mar a subida do nível do mar em consequência da expansão térmica oceânica é evidente é uma das razões dos problemas do problema mas há outras desde logo a diminuição dos afluxos do afluxo de sedimentos de areias principalmente sobretudo a partir dos anos de meados do século XX na sequência de construção de barragens a ocupação desregrada da faixa litoral com construção de habitações e infraestruturas e impermeabilização de áreas erinosas particularmente nos sistemas litorais praia-duna porque eles tipicamente são móveis e há mobilização frequente quando não há impermeabilização e quando não há fixação dessas areias entre a praia alta e a duna e vice-versa entre a duna e a praia alta e que de facto esse trânsito de sedimentos tipicamente é bem interrompido quando estas zonas são ocupadas e por última razão que aqui aparece é a que resulta um pouco bizarra talvez mas é a que resulta da implementação de obras de engenharia pesada em sistemas litorais frágeis felizmente hoje em dia o paradigma já não passa por aqui o paradigma atual para responder à falta de areia nas praias em Portugal é a recarga artificial de areia se há falta de areia o que precisa é pôr mais areia e ir buscá-la onde ela existe e colocá-la e colocá-la de forma a ser distribuída nas praias é um processo que é caro mas de facto hoje em dia a autoridade do ambiente em Portugal é por esse caminho que está a ir abandonando uma tradição de obra de engenharia pesada que se verificou com o tempo que não dava grande resultado ora bem nós temos aqui próximo de Lisboa em Cascais um marégrafo que registra ou que tem registros que são superiores a 100 anos é um dos marégrafos mais antigos mesmo à escala mundial e os dados que temos neste parégrafo são enfim são indesmentíveis hoje em dia já ninguém coloca em causa a subida do nível do mar mas o que estes dados mostram e estamos a falar de dados não estamos a falar aqui de projeções estes são dados estes dados mostram que o nível do mar não está só a subir a taxa de crescimento está a incrementar nos anos mais recentes com base nestes valores estamos aqui a falar de dados e projeções as projeções que temos relativamente recentes estes foram produzidas no final do ano passado apontam para o final do seco para esta realidade aumentos a uma subida no nível do mar pode chegar a 1 metro 1 metro e 20 com 50% de probabilidade portanto aqui estamos a falar com probabilidades que vão desde uns 20 centímetros até aos 2 metros e de facto digamos o meio da série de distribuição já nos aponta aqui para valores entre 1 metro e 1 metro e 20 que é preocupante para algumas destas regiões do país esta é outra realidade a área que existe nas praias em Portugal vem do interior da Península Ibérica como é normal transportada pelos principais organismos fluviais pelos principais rios que drenam a Península Ibérica nomeadamente o Douro o Tejo o Guadiana para falar dos principais que desagou em Portugal agora o que acontece é que esta areia a área das praias em Portugal é uma areia de quartos tipicamente uma areia de quartos ela existe nos granitos no interior da Península Ibérica e tradicionalmente digamos até há 70 anos a área de acumulação a área de abastecimento destas areias correspondia basicamente à totalidade das bacias hidrográficas ora com a construção das barragens desde a década de 1950 o que sucede é que nas barragens a maior parte das barragens são barragens de betão portanto a água passa dos turbinos mas os sedimentos não passam os sedimentos ficam cativos nas almofeiras e o que que tem marcado nesta figura com este tracejado a vermelho é a área útil atual de alimentação em areia chega até ao litoral ou seja é por assim dizer a área a partir da última barragem que se encontra em cada bacia hidrográfica mais próximo da zona litoral portanto temos muito menos areia a chegar nos últimos 70 anos ao litoral e essa é uma das razões pela qual justifica se quiserem a falta de areia nas praias em Portugal e o recuo por erosão e o acentuar de erosão junto ao litoral nas praias por essa via a ocupação desregrada ao litoral é outra razão como é evidente esta aqui é uma fotografia da área metropolitana de Lisboa dá para perceber ali adiante a ponte 25 de abril e na zona que temos imediatamente à frente na costa de Caparica que é uma das zonas mais problemáticas que temos na área metropolitana de Lisboa porque é uma zona baixa outra vez sujeita a uma erosão muito acentuada e dá para perceber que se abusou aqui do ponto de vista de exposição à exposição a mais temos prédios temos valores económicos temos pessoas em quantidade exagerada que basicamente obliteraram um sistema de praia-duna que aqui existia que deixou de existir e que acentua por assim dizer o problema da erosão junto ao litoral por último a questão da implementação das obras de engenharia pesada em sistemas litorais frágeis como é o caso dos enrocamentos nas frentes do mar mas também na construção dos porões como é o caso desde que aqui venha no litoral centro português com uma deriva norte-sul norte fica do lado do lado esquerdo da fotografia e que tipicamente isto sucede sempre com uma deriva norte-sul e os porões são construídos para cativar a areia no lado de onde vem a deriva do lado norte e sistematicamente isto produz um acentuar da erosão a Sotamar portanto no lado sul do esporão e que só se resolve com a construção sucessiva dos porões o que não é uma boa ideia para a manutenção de um litoral sustentável por último eu falaria aqui muito rapidamente uns 5 minutos do plano ou de algumas medidas produzidas já do ponto de vista de planeamento no plano metropolitano da adaptação às alterações climáticas este feito para a área metropolitana de Lisboa e que foi concluído no final do ano passado este plano permitiu identificar quais são as zonas mais perigosas do ponto de vista das inundações costeiras e da erosão costeira mas não só ou seja também das inundações das cheias dentro no inlând digamos assim das situações de deslizamentos terras de incêndios florestais por exemplo para falar de outros não vou falar desses porque o tema não é esse aqui interessa-nos mais falar da erosão costeira e de facto está aqui assinalada com esta seta vermelha a zona mais perigosa que responde de facto àquela fotografia que vos mostrei há pouco no enfiamento de Lisboa que responde ao município de Almada onde estão identificados cerca de 650 edifícios e uma população estimada em 1200 pessoas que vão ter que ser retiradas desta da posição em que se encontra nos próximos 20, 25 anos este plano implica medidas e implica ações eu aqui trago-vos três tipos de medidas e ações que estão preconizadas nós temos colaborado diretamente nesta eu e a minha equipa nesta proposição de medidas uma delas do ponto de vista da adaptação junto ao litoral parece-nos que é cara como é evidente mas é por vetura com o quadro que temos a mais razoável que é diminuir a exposição de pessoas e bens e em alguns casos essa diminuição implica recuar com os custos que isso implica agora se vamos ter que recuar isto tem implicações porque é preciso programar isto tem que ser feito com o tempo e quando se pensa em relocalizar por exemplo 3 ou 4 mil pessoas e 600 edifícios é preciso desde logo escolher e reservar se quisermos sítios seguros para onde esta população pode viver e isso tem que ser acalculado com o tempo portanto programas de regularização de edifícios de primeira habitação e infraestruturas restrições à utilização e construção reabilitação de áreas mais vulneráveis articulando a informação ou estas diretivas que vêm no plano de adaptação a alterações climáticas com outros instrumentos de ordenamento do território nomeadamente os programas de Orla Costeira que estão em vigor estabelecimento de restrições ao uso e a população do solo nas zonas de turinas é outro tipo de problema porque apesar de tudo nas zonas de turinas a energia não é tão grande quanto no litoral as questões de fiscalização do ordenamento do território é precisamente crucial que as regras sejam cumpridas o reforço dos sistemas de vigilância e de proteção a monitorização da manama costeira e de turina hoje durante toda a manhã falou-se imenso a maior parte dos colegas que me antecederam insistiram imenso na importância da produção de dados da produção de nova informação da melhoria dos nossos estados dos nossos modelos de forma a podermos informar melhor a política pública mas ela é fundamental ou seja o ponto aqui é absolutamente crucial que nós sejamos capazes de fazer transmitir e fazer-se chegar aos decisores a melhor ciência que somos capazes de produzir nestes domínios o reforço da residência dos sistemas naturais é um outro ponto muito importante neste reforço de sistemas de vigilância e de proteção e um último tipo de medidas para me calar a disseminação de boas práticas e sensibilização pública reparem a comunicação é fundamental e não é fácil convencer a população e os decisores políticos da necessidade de adaptação a subida do nível do mar que é uma coisa que apesar de tudo é um processo que aos olhos de um cidadão normal é um processo lento para cientistas não é um processo lento estamos a falar um metro em 100 anos é uma brutalidade e um ponto importante também nós normalmente estamos a falar de projeções para o final do século devido à incerteza mas o que acontece é que o nível do mar não vai deixar de subir no ano de 2100 vai continuar a subir portanto isto não é um assunto que se resolva no final do século portanto a comunicação é muito importante nesse sentido e a sensibilização particularmente da população escolar é no nosso ponto de vista absolutamente fundamental aqui ou seja fazer com que a nova geração esteja sensibilizada desde a escola desde os bancos da escola ou desde o ecrã do computador e do zoom em tempos de pandemia para a importância de sermos capazes de viver com esta realidade do nível do mar a subir e de uma nova em algumas zonas novas configurações de litoral bem diferentes daquelas que estávamos habituados a ter e muito obrigado pela vossa atenção olha muito obrigado essa olha essa foi uma uma longa sessão obrigado a todos mas olha eu queria só eu acho que eu só queria fazer uma pergunta que está aqui desde o começo mas eu acho que já saiu o Carlos Nobre então eu só queria pedir uma coisa era para o para o Gilberto Vitória você está aí Gilberto estou aqui meu querido pode falar pode falar então era só para você agora fechar a sessão não é agradecer todo mundo e e pronto e continuamos aqui nós não temos tempo para perguntas tinha uma pergunta aqui para o Carlos Nobre mas se tiverem outras perguntas eu envio para todo mundo porque dentro de cinco minutos nós já vamos iniciar a sessão plenária cooperação nacional internacional para economia azul como palestrante teremos o Thierry Miller presidente da ciência para decisões e diretor do departamento de ciências oceânicas do governo Barack Obama então em cinco minutos nós iniciaremos uma outra sessão por isso como falou o nosso querido Moutinho não teremos tempo para perguntas agradecer Antônio Geraldo Guilherme Franz a Luiz Paulo ao José Luiz também pela sua participação agradecer a todos que estão nos acompanhando muito obrigado e infelizmente vamos ter que cerrar e abrir uma outra sessão outro link agradecer ao grupo Bracel Veracel Celulose e Bahia Gás patrocinadores deste evento obrigado Moutinho obrigado a todos obrigado a todos obrigado pelo convite obrigado pelo convite obrigado um abraço um abraço tchau 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 tchau